7 de janeiro de 1985, São Paulo, capital. O ano mal começava e a família Pellkert-Valente ainda não fazia ideia que seu pequeno sobrado no bairro da Vila Santa Catarina viraria cenário de um dos crimes familiares mais brutais do país. E tudo aconteceria porque a matriarca da família pediria apenas para que seu filho mais velho abaixasse o som em seu quarto. Roberto Agostinho Pellkert-Valente, com então 18 anos, ficou afrontado com o pedido. Aquele seria o gatilho para que o primogênito tirasse a vida dos pais de dois irmãos e de uma irmã. E ele depois, calmamente, foi à padaria em seguida para comprar pão. Sim, para comprar pão. Quem conta os detalhes dessa história e o que pode ter causado todo esse tormento é o doutor Carlos de Faria, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos, pontualmente, duas e meia da tarde. Já estamos aqui sempre, né, doutor Carlos de Faria? Somos pontuais. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Eu estou um pouco sem ar porque eu tive uma sinusite horrorosa semana passada e eu muito obrigado por todas as mensagens, que eu acho que as pessoas perceberam nos vídeos que eu não estava muito bem, não estava mesmo, mas me sobrou agora uma tosse alérgica, porque São Paulo resolveu começar a esfriar e sem chuva, sem nada. Essa poluição vai ficando cada vez pior e a minha respiração vai às vezes para as cucuias, mas eu já estou melhorando, já estou... Então, eventualmente, gente, eu vou tossir um pouco, eu peço desculpas, não estou com Covid, já fiz teste até para vir aqui, em respeito a todos, tem bala aqui, quer? Tomei uma bala, não, eu não... Ah, não, eu vou ficar mastigando, fica feio, vou tentar não mastigar. Não, quando vai tossir, você chupa uma bala. Ah, tá. É que a tosse vem, essa tosse alérgica é horrível, estou tomando meus anti-alérgicos, vamos ver. Mas, por favor, e se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo, deixe de ser bem com a gente até o final da live, que isso que é o mais importante. Temos hoje aqui muitas visitas, Carlos, aqui no estúdio, graças a Deus, tem muita gente querendo ouvir, agradeço a esse quarteto de mulheres bonitas e legais e divertidas, tem taróloga, tem conhecedora de Big Brother, não é? Tem a minha amiga aqui que acabou de vir pela primeira vez para a Avenida Paulista, não tem Instagram, ela deu todos os seus recados, por que não concordo com ela, e tem a Gabi também, que é jornalista, que já cruzamos nossos caminhos uma certa vez. E agora o caminho se cruza novamente com você vindo visitar aqui. Então temos a Júlia dos Santos, a Marina, a Marina Tobias, Marina, não é, Marina? A Marina que é tarola, depois vai ler o tarô de todo mundo. A Gabriela e Souza, e a Aline Bianca, que sabe tudo de Big Brother e decoradora, mas estava ouvindo vocês falando tudo de Big Brother aqui, que é, sei lá, comentarista de Big Brother, eu não entendo nada de Big Brother, não consigo, e hoje, obrigado meninas, e no final vocês fazem pergunta para o Carlos, se vocês quiserem, e hoje por conta da live, olha que bonitinho o cartão da Marina, que coisa fofa. O meu é rosa. Ah, não, também tem, olha. Ah, é dupla face. Ele é dupla face. Muito fofo o seu cartão. Para a gente hoje, no Superchat, que é uma das Superchat, vai concorrer ao livro da Suzane von Richthofen do Ulisses. O campo é autografado por motivos óbvios, porque o caso hoje é uma Suzane dos anos 1985, com Ana Flávia Gonçalves, porque ela, vamos falar de tudo, mas é por isso que eu escolhi o Suzane para o sorteio. Lembrando que quem é inscrito no canal tem 15% de desconto na livraria Drummond, fica aqui no Conjunto Nacional, uma livraria linda, 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 adoro essa livraria, adoro passar lá, eu adoro, estou lá, e é só mostrar que está inscrito no canal e ganhar 15% de desconto, assim a gente vai lendo. Legal. Acho super importante, ele é tão bom, é bom sempre. E temos presentes, eu só preciso mostrar os presentes rápido aqui, olha que bonitinho que a Kátia Ribeiro fez agora, a Solange Beretta, da nossa Liga da Justiça aqui, da nossa turma dos divertidos, agora a Solange Beretta já está aqui, hoje ela vai ficar aqui, em uma posição VIP, para ficar aparecendo, a Gabriela, a Gabriela aqui também deu esse livro aqui, 1984, que é fantástico, eu vou sortear em breve também, são super livros se você não leu, leia, se não espera também a nossa estreia, a estreia na nossa sorteio, meias. Ah, é da Cecília. Da Cecília. Finalmente chegou, ela me pergunta sempre se as meias chegaram, ela mandou meias para nós, exatamente. Aqui, olha, Beto. É uma querida de Recife, ela mora na praia de Boa Viagem e ela, enfim. Ela é membro do canal, ela está escrito aqui e ela envia mimos para nós aqui. Muito obrigado, Cecília. Pessoal, desculpa, vou te mostrar, você vai escolher as suas todas. Olha que bonito. Meias. Meias. Olha, meia de meias, são muitas meias que ela nos manda aqui para a gente se divertir nos pés, ter os pés mais divertidos. É uma, para cada um é para... Se você quiser, você pode pegar mais. Eu gostei dessa caixa, ó. Carlos pegou a dele já. Muito obrigado, Cecília, muito obrigado. Tem bastante gente mandando coisa para a Caixa Postal, as coisas estão chegando, só que não dá dano para mostrar tudo, senão o povo aí que não quer ver beijo, não quer nada, fica bravo. E a última coisa que mandaram aqui para a gente também, que é, eu só estou sem o papel, tem o papel de quem é, o Roberta, os brownies? Jesus Cristo. É, são brownies incríveis aqui, depois a gente vai dividir tudo aqui, mas eu sabia o nome, você tem o nome? Como é que é? Está no meio. Tá. Então, Carlos, enquanto eu encontro aqui, seus beijos. Bom, vamos lá, encontra aí, Beto. Gente, a gente tem que esperar uma lista acontecer, tá? Então, muita gente. Então, hoje vai para alguns que já estão esperando um tempo, como o Luiz Araripe, o Gustavo Bicalho, a Adriana Calheiros Monteiro, a Mariane Gasda, Andréa Jardim Fonseca, Ana Raquel Camargo, Margarete Siena e Amel Oliveira. Todas vocês se sintam beijadas. E um beijinho muito especial para a Jéssica Medeiros, que está terminando uma sessão aí de algumas quimioterapias. Então, eu estou acompanhando também. Isso. Então, e vai dar certo, já deu certo. E também a Jossi Marques de Carvalho, com a sogra dela, Tereza, e a filha Graziella, que são de São João del Rey, têm pedido insistentemente esses beijos, se sintam beijadas, abraçadas, acarinhadas e acolhidas. Olha os browns, é da browneria.joana, do Instagram, browneria.joana. O cara está roubando tudo de mim. Quantos eu tenho de direito, eu já vou pegar tudo. Era meia só, agora você levou dois. Beijos rápidos para a Giovanna, sua fã. Assim, ela pediu para ser chamada, falou que ela não quer ser identificada, mas que ela adora o canal, nos adora, e que ela pediu para mandar um beijo para ela nesse momento, que ela precisa de muita força. Eu não sei nem o que é. Giovanna, Giovanna, um beijo. Mas se uma pessoa precisa de força de beijo, é mais fácil. Giovanna, sua fã, foi como ela pediu para ser falado, um beijo nesse seu momento que você precisa de força. Um beijo para o Tiago da Alemanha, um beijo para... Ah, eu estava... Eu e o Aruaí, a gente estava descendo ali, estava na Praça Vila Boim, saindo ali do restaurante, e aí tem uma mulher, uma moça super bonita, pareceu meio que uma Rita Lee, assim, nos anos 80. Aí ela parou e falou, eu não acredito, vocês, eu te acompanho, eu vejo todo dia. Você fez o meu dia. Eu falei, não, mas conversa comigo. Ela, não, não quero te... E ele saiu, eu falei, não, mas eu quero saber seu nome. Aí ela falou, não, eu não quero te atrapalhar, mas eu falei, mas eu quero saber um pouco de você. Então, um beijo para a Adriana, que mora nos Estados Unidos, estava aqui no Brasil, só para casar o filho. Manda um beijo para todo mundo, adora o canal. Diz que a gente faz o dia dela feliz. Um beijo, Adriana. Um beijo também para a Fátima Santos e para a filha Lorena e para a Cristiane Diniz. Vitória Mello, dia 27, aniversário dela. Então, já vou dar beijo agora, Vitória, porque é dia 27. Dia 27. Um beijo já antecipado. Carlos, meu querido, vamos para o caso que é o que nos urge. Esse é um caso, quando você me falou, eu não lembrava muito. Eu lembrava vagamente. Eu até liguei para minha mãe e falei, mãe, você lembra? Ela falou, claro, meu filho, você não lembra. Falei, mãe, o povo começou a ficar com medo de filho, porque quando a Isabela Nardone foi jogada à janela, as crianças ficavam com medo dos pais. Eu falei, em 1985, os pais começaram a ficar com medo de um filho. Que crime é esse? Ó, Beto, esse eu acho que foi um dos crimes pioneiros aí, de patricídio, foi milicídio. Parricídio. Parricídio. Irmãocídio. E, enfim, foi um crime pioneiro, até antes desses outros que a gente já fez, que a gente tem tratado, e que chocou muito. E que, aliás, isso foi até, quem me lembrou esse crime foi uma ouvinte nossa. Esqueci o nome dela, e você me desculpa que eu esqueci, você sugeriu esse crime. Esse crime eu guardei, eu me lembrava, eu me lembrava, mas não lembrava, sabe aquela coisa que fica ali? Esse crime foi o que aconteceu, foi o seguinte. foi o autor Roberto Agostinho Pelkert Valente, um rapaz de 19 anos na época. Esse crime aconteceu na madrugada do dia 6 de janeiro para o dia 7 de 1985. Então, vocês veem como faz tempo, meados dos anos 80, e, para mim, particularmente, esse crime ficou muito marcado, porque foi num bairro, ao lado do bairro que eu moro ali no Campo Belo, foi na Vila Santa Catarina. Então, causou muita comoção ali no bairro, foi um assunto muito falado e discutido, e foi muito violento. Esse rapaz assassinou a família inteira, e teve muito requinte de brutalidade de frieza no enredo desse assassinato coletivo. E foi uma chacina que ele cometeu. Então, aconteceu mais ou menos o seguinte, esse rapaz era um... Aliás, na verdade, essa família tinha todos os elementos muito de estopim para esse tipo de personalidade disfuncional. Então, você tinha uma família, uma relação disfuncional, que os próprios vizinhos, posteriormente, vão dar os seus relatos de como essa família era disfuncional. Era disfuncional a ponto de haver tiros e ninguém tomar uma atitude nenhuma. Para você ver como ali era uma gritaria, era uma maluquice e tudo mais. Havia uma herança envolvida, uma herança em dólares, e havia uma arma, um revólver calibre .38 dentro de casa, que todo mundo sabia que aquela arma estava ali, pelo jeito estava muito mal guardada. Então, tem vários elementos que acontecem. Esse rapaz, filho de um casal, o Mário, o Mário Valente, de 46 anos, que era um desenhista projetista. Da Mercedes, não é? É. E a esposa dele, a Karen, que tinha apenas 42 anos, era uma dona de casa. Ele era portuguesa, ela era descendente de poloneses, e ele tinha, além dele, ele tinha mais três irmãos. A Cristina, que na época tinha... O Paulo, que tinha 18 anos, a Cristina tinha 16, e o mais novo, o André, de 8. E ele matou todos. E a cena do crime é a seguinte, ele chega em casa, depois de ter passado o dia fora, a família já estava deitada, deveria ter sido um horário avançado aí da noite, e a mãe, mais ou menos, estava ali na sala, vendo televisão, uma casa, um sobrado geminado, classe média, de um bairro bem de classe média. A mãe estava em casa, provavelmente aguardando ele chegar, assistindo televisão, e ele chega e a mãe dá uma bronca nele, dá uma esculachada nele, e que aquilo não era a hora dele chegar, que ele tinha passado o dia todo fora de casa, que ele tinha alguns deveres e tudo mais, e começa uma discussão, que, pelo jeito, era uma discussão habitual ali, ela chama ele de vagabundo, de moleque, coisa e tal, e vai deitar. E ele, então, pega na sala, que ele estava na sala, ele ficou, ele liga o som alto. Então, você vê que ali tinha um... parece que tinha uma dinâmica muito grande de falta de respeito. A mãe chama o filho de vagabundo também. De moleque, dá um esculacho. Chegou já nesse nível, não é? É, já chega assim. Os vizinhos, então, já estão acostumados com essa coisa de música alta na madrugada. Briga. Briga, gritaria, tudo mais. E o que tinha acontecido nesse dia, especificamente, é que essa irmã, Cristina, havia fugido um tempo antes com o namorado que ela tinha, um tal de Adriano. Ela tinha 16 anos, não é? Ela tinha 16 anos. Ela já tinha fugido de casa com esse namorado Adriano. E aí, acho que, menor de idade, as coisas não aconteceram como eles imaginaram, ela volta. E aí eles tinham acertado o noivado para o futuro casamento dela. Então, foi naquela noite que eles tinham acertado isso, que então ela iria noivar para depois casar com esse namorado, a família aceitou, coisa e tal. Para fazer os conformes, principalmente naquela década, que era mais careta também. 85, sim, com certeza. Início do ano. Então, todos foram dormir, o pai também, a mãe ficou aguardando ele, aí ele chega, tem essa cena, a mãe vai para dormir, ele põe o som alto, a mãe volta e desliga o som. E volta para dormir. É porque a coisa já não estava fofa. Já chamou, o próximo passo é arrancar da tomada mesmo. E ali vai... E ali você percebe, por esse fragmento que tem da cena que antecede o crime, por esse fragmento você percebe que a família tinha relações disfuncionais. Isso fica muito claro. E provavelmente as pessoas também ali, pelo menos quando operavam em família, eram disfuncionais. Porque a gente percebe muito isso. Existem indivíduos que, fora da família, atuam de um jeito e, quando estão no grupo familiar, atuam de uma forma diferente. E, muitas vezes, essa forma diferente da dinâmica é que a pessoa mostra a disfuncionalidade dela. O modo que ela trata o pai, que ela é tratada pela mãe, como os irmãos se dão. Isso vai mostrar muito o grau de disfuncionalidade desse núcleo. E esse próprio núcleo é o que alimenta sempre a disfuncionalidade, não é o que carrega. Sim. Ele pode sair dali e até melhorar a forma, mas ele volta ali, essa bateria recarregada entre todos eles. Exatamente. É uma dinâmica muito particular. É óbvio que, quando ele sai de um núcleo desses, ele vai reproduzir isso quando essa configuração se dá por similaridade. Então, isso se reproduz. Mas, geralmente, é assim. Então, ele espera a mãe deitar e tudo mais e pega o revólver, que ele sabia onde estava o revólver calibre .38. Não é? O pai tinha recebido uma herança e ele recebeu uma quantidade grande em dólares, que ele tensionava montar um comércio, abrir alguma coisa. e também comprou essa arma. E essa arma devia estar em um lugar de fácil acesso. É, até uma coisa assim. Em anos 80, as pessoas tinham mais arma em casa para assalto. Era uma década também que estava tendo mais assaltos em casas. E talvez ele tenha mostrado, se eu entrar alguém, como se isso fosse resolver. O bandido, dá licença que eu vou pegar a arma. Então, ele tinha não só acesso, como tinha até bastante munição. Eles sabiam, todos sabiam onde estava essa arma. Sim. Então, ele pega, ele vai fazer o uso desse .38, esse calibre .38, e ele vai ao quarto dos pais. E quando ele sobe a escada, chega no quarto dos pais, ele leva um susto porque ele encontra a mãe de pé. A mãe no quarto. Mas ele já queria matar. Não, ele já foi com a arma. Ninguém vai para dar um susto com uma arma carregada, ok? Mesmo porque pode acontecer um acidente. Mas achando que já está tudo dormindo. Exatamente. Você vai acordar, acorda aqui, olha o que eu tenho na mão, hein? Olha o que eu peguei. Olha o meu .38. Eu vou ligar o som, hein? Ele já foi nessa intenção. Então, a mãe estava acordada no quarto, estava de pé, e ele dá o primeiro tiro na mãe. O primeiro tiro é direcionado para a cabeça da mãe. O pai acorda com aquele estampido dentro do quarto e o pai leva o tiro na cama. A queimar roupa também já. Exatamente. Nesse meio tempo, ele sai do quarto dos pais e ele percebe que a irmã saiu do quarto dela e foi ver o que estava acontecendo. E ele se esconde. Tem toda uma dinâmica que vai caracterizar depois até o próprio laudo e julgamento dele, porque não foi uma pessoa que saiu atirando. Ele teve uma mecânica premeditada. Então, ele vê a irmã, ele se esconde, e quando a irmã chega no quarto dos pais e vê aquela cena, ele sai de onde ele estava escondido, talvez atrás de um armário, atrás de uma porta, algo assim, e ele mata a irmã. Também com um tiro na... Ele também dá um tiro na irmã, que cai já... Ela nem sabe quem atirou. Ela nem sabe quem atirou. Provavelmente, ela não deve ter sabido quem atirou. Ela já cai ali, entre o armário e a cama. Ela já cai... Morta. Morta. E aí ele desce as escadas e vai recarregar a arma, porque essa arma devia estar na sala ou algum cômodo ali por baixo, em alguma gaveta, em algum lugar de fácil acesso. Então, isso caracteriza muito o desejo dele, a premeditação, a frieza dele. Ele desce e vai carregar essa arma, Beto. Ele recarrega a arma e aí sobe. E, quando ele sobe, ele percebe que o irmão mais velho, de 18 anos, o Paulo... Um depois dele. É, o Paulo. Tinha acordado para ir até o banheiro. Então, o que ele faz? Ele volta. Ele se deita no beliche. Ele vai para o quarto. Ele vai para o quarto e ele se deita na caminha dele e finge que está dormindo. E ele espera o irmão voltar e se deitar. E depois que o irmão se deita e pega no sono, ele sai e aí ele vai executar esse irmão e o outro de oito anos. No quarto. Na cama. Então, mas no mesmo quarto. No mesmo quarto. E esse irmão não ouviu também esses três, quatro tiros. Então, essa é uma questão muito indagada desse crime e que foi um grande mistério para a época. Porque, assim, veja... Mas ele não mata só com a revólver. Não, calma. Os vizinhos não ouviram o estampido. É aquilo que você falou. É uma casa já com tanto barulho que você para de ouvir o barulho. Então, os meninos, os meninos que estavam no quarto não ouviram. Porque também... Agora, essas casas sobradas, antigas... E devia ser revólver, não é? E o barulho é muito alto de revólver. Por isso que ele volta e fica recarregando. O barulho é muito alto de revólver. É uma... Ou eles dormiam profundamente, ou era aquele tipo de casa que é meio antiga, que tem, dependendo de onde você está, tem um som meio abafado. Sim. Apesar que o som do revólver dentro de uma casa é alto. De qualquer forma, ele, antes de matar os irmãos, quando ele desceu... Perdão, vou recapitular e vou dar o fio da meada. Quando ele desce para recarregar a arma, quando ele estava voltando, ele ouve uns gemidos no quarto. E ele percebe que a mãe está viva ainda. Então, ele volta para a cozinha, pega uma faca dessas de pão serrilhada e volta e golpeia a mãe e o pai várias vezes. É mais de 11 vezes a mãe. Ah, foram 11 facadas só no pescoço do pai. O pai foi tudo aqui, né? Foi tudo aqui. E a mãe, ele golpeia o peito. E ele golpeia com uma ferocidade, com uma raiva, que ele tenta arrancar o coração da mãe para fora. Para você ver quanto elemento simbólico, quantas relações tóxicas, quantas relações mal lidadas, mal geridas que havia nessa família. Quanta coisa que estava como um raço de pólvora. Facada foi só no pai e na mãe, né? Facada foi só no pai e na mãe. Dos irmãos, não. E tem uma coisa que eu acho um apontamento. Aí sim o irmão ouve, sai. Ele sai do banheiro. Sai do banheiro, ele volta para dormir e aí ele executa. Então, quando ele executa os dois meninos, o Paulo e o André, a irmã já estava morta dentro do quarto dos pais. A mãe e o pai já estavam mortos e esfaqueados. Então, assim... Imagina a quantidade de sangue que ele tinha. A quantidade de sangue que tinha nesse ambiente. Se o pai já estava morto, vai sair menos sangue. Porque você não tem bombeamento. Mas a mãe ainda está viva. Enquanto veio nele. Porque eu não sei nem se ele não se cortou a mão. Porque essas facas você escorrega o sangue. A doutora Rosângela fala o tempo inteiro. O sangue é viscoso. O pessoal vai... Por isso que punhal, lá, Guilherme de Pádua, não se corta. Porque você tem aquela coisa que impede a mão escorregar. Então, ele deve ter se cortado. Isso é super comum. Agora, um ponto que tem dos irmãos é a quase doçura para matar o seu irmão. Porque o irmão dele volta do banheiro. Ele espera o irmão dormir. Aí, ele atira. Aí, o irmão mais novo acorda, sem saber direito o que está acontecendo. Ele fala, não, deve ter falado. Não, foi um sonho. Fica, estou aqui com você. Fica tranquilo. Dorme, neném. Exatamente. Mim, 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 mim. Pá! Um tiro na cabeça do cara. Exatamente. Tem essa passagem. É quase uma doçura de irmão para matar o irmão. É uma coisa doida. Então, isso caracteriza muito essa labilidade emocional, da qual nunca foi... Talvez nunca tenha rompido dessa forma, com certeza, mas que, a um olhar mais técnico, a um olhar mais assistido, mais comprometido, deveria já ter mostrado, em algum momento, que ali havia uma labilidade emocional muito grande e que as relações já estavam muito no limite. Já tinham até acabado, não é, Carlos? Já chegaram nesse ponto? Exatamente. Já tinham rompido. Eram relações muito de limite. Você vê a história da irmã ter fugido com o namorado, que talvez a família não aceitasse, a mãe, o nível do tratamento que tinha, como a gente falou aqui, que os vizinhos já... Você já teve vizinho barulhento? Olha, eu já tive vizinho barulhento e eu já tive vizinhos que tinham essas relações disfuncionais, de gritos, de brigas, de palavras horríveis, de coisas que, no começo, a gente fica com causa... Que não é briga de marido e mulher, não é essa história, essa é mãe com filho, é filho com pai... assim, de berros. É, não, e de agressão verbal. De agressão verbal, de agressão... Aí você ouve barulho, porque o soco faz um barulho, faz um ploft, ploft, ploft. Só que você vai entrando isso numa normalidade da sua vida que você já se desliga, porque você vai ter algumas opções. Brigar com teu vizinho, torcer para eles... Primeira coisa é o que você faz. Você fala, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Por favor, gente, chama até a polícia uma vez. Sim. Mas depois, e não é briga de marido e mulher, que isso é uma outra coisa, é um outro tipo de relação abusiva. Estou falando de famílias, assim, onde mãe chama filho... Não, todo mundo briga com todo mundo, né? Gente, eu ouvi uma vez, num lugar que eu estava, o filho chamando a mãe de... Eu pensei, você vai falar assim com a minha mãe? Eu não sei, eu nem consigo falar o quê. Ele falava, vagabundo era a coisa mais fofa que ele estava falando para a mãe. Então, dentro dessas famílias, dessa maneira, você que está meio perto, você se desliga. Por isso que os vizinhos já não... Acho que é só mais um dia. Você chama a polícia uma vez. Primeiro, você fica horrorizado. Na segunda vez, você chama a polícia porque aquilo está te incomodando, porque aquilo nunca tem hora. Você tem medo do que vai acontecer. Entendeu? Depois, quando o evento passa, a família continua ali. todos naquela convivência e você chega à conclusão que ali mora sem vergonhas, que é uma família de sem vergonhas. E você se desliga. Eles perderam o respeito, eles perderam a vergonha com os vizinhos, eles perderam o respeito entre eles, e que ali mora um transtorno muito sério. É um caso de um transtorno coletivo e individual também. Porque aí você começa a observar... E eu me lembro que essa casa era uma casa que ficava atrás da minha. E a gente começou a querer identificar quem era quem. E você começa a perceber que tem, sim, sempre traços de transtornos psiquiátricos ali envolvidos. É uma loucura familiar? É uma loucura. É a tal da loucura 2. É a loucura familiar. Que parte sempre, provavelmente nesse caso, parte sempre de uma loucura de um casal, e que vai sendo perpetuada pela prole, pelos filhos. Entende? Porque a relação com os filhos é uma transferência da relação patológica que esse casal tem no projeto familiar. E é como eles aprenderam a ser, não é? Sim. Porque é uma linguagem. A referência está lá dentro de casa. Exatamente. Chamar de vagabundo, descer o braço e tudo mais. E depois o Roberto vai falar lá na frente, quando ele é pego, ele traz um pouco, ele confirma um pouco isso, até numa forma de ele se justificar, mas ele vai trazer isso. Bom, mas enfim... Mas ele mata. E o que acontece? Bom, ele mata, ele mata a família toda e ele arrasta os corpos para um carro, que era o carro da família. E ele põe, ele amontoa os corpos no porta-mala. Sozinho, hein? Sozinho. Ele arrastou corpo por corpo. A força que esse homem estava em ódio. A força do ódio. Ele estava na força do ódio mesmo. São cinco corpos. São três irmãos, pai e mãe. É, foram cinco corpos. Ele arrastou esses corpos, coloca no porta-mala, empilha os corpos no porta-mala. Devia ser uma carava. Uma belina. É, carava. Porque tem cara de carava, né? Poder tanta coisa assim atrás. Isso, carro de família. Mesmo porque... Santana Quanto. Santana Quanto. Os pais tinham casa na praia. Eles tinham uma casa na praia. Em Bertioga. Meio sítiozinho em Bertioga. E eles iam muito para lá com a família. Levavam coisas. Então, devia ser... Caravan. Esse carro. Ele empilha os corpos lá e sai com a caravan. Com a caravan. Não, com o carro. Com o carro. E deixa mais ou menos ali próximo do cemitério de Congonhas, que é um cemitério que tem ali na Zona Sul, perto do Jardim Marajoara, que também é um bairro... Ele larga os corpos no chão ali? Ele larga os corpos dentro do carro. Ah, ele deixa com o carro com tudo? Não, ele deixa com o carro tudo. Ah, porque ele já tinha... Só uma coisa que estão pedindo. Quem mandar superchat, falando de filho que mata pai, vai ter o sorteio do livro do Ulisses, autografado, o livro da Suzane von Richthofen. Eu mando seu superchat. Vamos torcer para você ganhar. E aí, o que ele faz? Ele volta para casa, e ele está todo ensanguentado, ele se troca, e vai à padaria comprar pãozinho para começar o dia. Porque isso é a primeira fornada. Exatamente. Ele vai pegar aquele bem quentinho. Ele vai pegar o pãozinho, ele vai para a padaria, ele vai pegar o pão, ele volta, e toma o café da manhã dele. Vida normal. Vida que segue. Vida que segue. Eu adoro que essa frase pegou moda. Vida que segue. Vida que segue. Tudo bem. E aí, ele vai arquitetando, não é? A limpeza daquele rastro todo. Ele liga o som na altura que quer? Eu acho que sim. Provavelmente. Eu acho que deve... Isso não é uma... Isso é totalmente. Agora eu posso ligar a hora que eu quero e pá! Na altura que eu quiser... Pronto. O tempo que eu quiser, o rock que eu quero, coisa e tal, tal e coisa. E aí, ele começa a lavar a casa. Obviamente, vão ver esse carro pingando sangue, abandonado, perto do cemitério, é chamado a polícia, eles verificam a placa dos carros. Entende? O pai e a mãe, inclusive, estão com os corpos nus. Provavelmente eles tinham o hábito de dormir nu. Ou ele tirou a roupa também. Porque nada é como te humilhar, ainda mais te deixando pelado. Não tem o quê de humilhação bom aí também? Tem, mas eu acho que eles... Não sei. Sei lá. Não sei. Não posso... Não sei nem como. Será que os irmãos estavam também? Não, parece que quem estava nu era o pai e a mãe. É porque aí tem um ódio a quem te fez. E se você parar para olhar... É uma análise enorme para um jogo de cena. Gente, desculpa a tosse, já avisei. Não é covid, é tosse alérgica. Posso, uma sinusite terrível. Você deixar a pessoa em uma posição nua ou em posição sexual é o desejo de humilhação também ainda mais. Você deixar a sua mãe pelada, esfaqueada, tentando tirar o coração dela, todo mundo vai ver as tuas coisas tudo aí. É, o que você tem por dentro. E o que você tem por fora aí também. Todo mundo vai te ver pelada aí. Porque não é aquela coisa... O teu pudor vai acabar. O que ele fala, que a mãe era super conservadora. Sim, os pais eram. Então tem o quê aí de humilhação? É, pode ser. Pode ser. Não, mas boa. É bem provável. Se fosse ficção, eu colocaria como mais um elemento de... É bem provável que tenha tido isso. Inclusive, na própria ira de golpear, essa roupa tenha também se rasgado e aí, na hora de arrastar, tenha se desfeito, porque talvez fosse uma camisola, uma coisa mais fina. Janeiro devia calor. Em janeiro estava calor. Enfim, tem tudo isso que a gente pode pensar. A polícia vai, então, até a casa dele e encontra ele lavando as escadas. A casa tinha umas escadarias, assim, quando entrava. Encontra ele lavando as escadas com detergente, sabão em pó. Tem foto da escada aí até. Estava lavando as escadas. Ele recebe a polícia. E a polícia entra na casa. E ele vai com a polícia para a cozinha e ainda oferece se eles queriam um pedaço de pizza, amanhecida, coisa e tal. E começa a conversar com a polícia. E a polícia pergunta, cadê os seus pais? A escada. Essa é uma das... Porque, com certeza, para levar para a garagem. Isso. Aí ele fala, olha, meus pais, minha família toda foi para Bertioga, que a gente tem uma casa lá, um sitiozinho lá e tal. A família toda foi para Bertioga. E eu estou aqui sozinho, estou dando um jeito e tal. E ainda ele fez um discurso um pouco moralista. Porque ele contou o que tinha acontecido com a irmã, com a polícia. Ele virou a mãe. Exatamente. protestou que, imagina, a irmã tinha fugido de casa, e agora ela tinha voltado. E os pais apoiaram essa volta e que ela ia se casar com o tal namorado e tal. E falou também que o pai era uma pessoa muito violenta, que tinha o hábito de humilhá-lo, de bater nele. Era uma pessoa extremamente violenta. E falou que a mãe dele era uma pessoa muito sem coração. que o homem diz o que ele dá. Sem coração. Sem coração. Então, eu posso arrancar isso que você não tem. Exatamente. Quero ver o que tem aí. Já que você não tem coração. Você deve ter uma pedra. Aqueles ditos populares. É oca. Oca. Isso. Quero ver. O que te pulsa não é um coração. Não é um coração. Exatamente. E aí ele fala isso. Ele fala que, inclusive, também ele comenta que a irmã dele trabalhava e que maltratava ele, negava coisas que ele pedia. E que, assim, ele era meio uma vítima. Aí, cara, a notícia se espalhou. Foi achado corpos. A polícia está lá. E os vizinhos relatam isso. Que eles tiveram que conter uma turba de quase 300 pessoas que quiseram linchar ele. Na porta da casa, na rua. Uma rua pequena. Foi juntando o vizinho, foi juntando o vizinho. A notícia foi se esparramando. A polícia percebeu que o tênis dele tinha sangue. Ele tinha respingo de sangue na orelha. Que ele não percebeu. Ele tinha respingo de sangue na orelha. E a casa tinha vestígios de sangue que ele não tinha dado conta ainda de limpar. E aí... Ele confessa? Ele confessa. Aí, depois, levado para a delegacia, cariado, confrontado com a foto dos corpos, aí ele confessa. E aí ele confessa que ele era uma vítima de uma brutalidade que acontecia na casa dele e tudo mais. E ele fica muito preocupado, ele repete muito isso, sabe? se ele receberia, se ele teria direito à herança. Que, na época, ainda não tinha Suzano de Von Richthofen. Exatamente. Se ele teria direito à herança. Isso chama muito a atenção dos policiais, dos investigadores, da própria imprensa. se ele teria direito à herança dos pais. Então, ele vai, no primeiro momento, ele vai para o Carandiru, que era a casa de detenção de São Paulo. A casa do inferno. A casa do inferno. A casa do diabo mesmo. Ali na rodoviária. Na exceção Carandiru, ali perto do... Depois ela é demolida, hoje tem um parque bonito lá e tal, mas ele foi primeiro para o Carandiru, e onde ele foi avaliado. Dava um medo passar ali na frente, lembra? Nossa, era um horror aquilo, hein? Gente, você viu os caras todos ali amontoados nas janelas, parece que eles te olhavam no carro. Você sabe que uma vez, meu pai, meu pai trabalhava ali perto no Brás, e uma vez a gente tinha ido até lá, eu me lembro que estava eu e meu pai. E ele pegou o carro, ele deu a volta e parou na porta do Carandiru, da casa de detenção. E ele olhou para mim e falou assim, está vendo esse lugar? Nunca queira estar aí. Era um horror. Era coisa de pai, né? Era coisa de pai. Meu pai, ele passava. O medo que os pais... Não precisava passar ali para ir para o sítio, mas ele passava. E falava assim, olha vocês, hein? Vocês estão vendo aí? Meu pai falava assim, se fizer merda, vai para aí, hein? E eu vou te falar uma coisa, não vem visitar não, hein? Está vendo essa fila? Não bota aí. Era uma forma de educar um filho para não virar bandido na década de 80 em São Paulo. Mas era bom. Mas daí ele vai para o Carandiru e lá, imagina essa cabeça no Carandiru. Depois ele vai passar, assim, isso foi em 85, ele só vai ser julgado em 87. E aí ele vai para... Ele passa para... Como é que é o lugar lá? Que se chama? Eu anotei aqui. Do Carandiru, ele vai para a casa de custódia e tratamento de Taubaté. Psiquiátrico? Aí ele já vai para o... Ele deu o iniputado. Aí ele se torna semi-iniputado. Semi-iniputado. O que ele tem? Então... O que foi diagnosticado? Então, na verdade, assim, quem atendeu ele, inclusive, foi o Guido. Exatamente. Foi o Guido Palomba. Eu tentei falar com o Guido, ele estava fazendo um laudo. Falei, Guido, mas ele não conseguiu me atender ontem porque eu queria ter uma fala dele. Mas em breve, o Guido estará aqui. Ele foi caracterizado como condutopata, psicopata. Entendeu? E é isso que a gente falou no começo. Até em cima desse diagnóstico do Dr. Guido, que ele teve várias possibilidades de mudar a conduta dele porque ele espera os pais dormirem. Então, não foi uma coisa que não foi planejada. Foi muito mal planejada, obviamente. Como a gente sabe que todo psicopata... É, o psicopata, ele é pobre, em termos gerais. Mas foi muito mal planejado. Mas foi planejado. Ele esperou depois a irmã, ele se esconde para alvejar ela. Uma pergunta foi planejada na hora, porque as pessoas falam assim, mas não foi premeditado? Não, premeditação não significa que você precisa pensar dez anos antes. Ele foi... Tudo acontece na hora, e a premeditação, inclusive... Então, vou matar minha mãe, vou matar meu pai, vou matar todo mundo que aparecer. É. Ou ele já tinha esse desejo? É. Então, isso vai aparecer na investigação mais para frente. No primeiro momento, a gente percebe isso, que ele tem um planejamento ali no momento de pegar os pais, depois de se esconder para pegar a irmã. Inclusive, a maldade. Depois de fingir que estava dormindo para pegar o outro irmão, acalmar o menor e depois matar, recarregar a arma, esfaquear... Esfaquear com raiva o corpo dos pais. Então, assim, dá para ver que tem um certo enredo planejado, que vai, obviamente, vai acontecendo, porque ninguém consegue prever qual a... Ele não previa, por exemplo, que depois um tiro na cabeça da mãe ainda estaria gemendo com algum tipo de vida ali. Ele não conseguiu prever isso, mas ele conseguiu prever qual seria o próximo passo a partir daquilo. Ele sonhou muitas vezes com aquilo. Talvez. Talvez ele tenha fantasiado, sim. Sonhar acordado, que eu digo. Sentido de fantasia devaneio. Ele pôs os corpos no carro, ele levou os corpos para perto do cemitério, deixou lá, como se fosse assim, uma coisa simplista, pobre, poeril. Ele volta e começa a limpar a cena do crime. Ele vai comprar o pãozinho dele. Não é? Então, quer dizer, todos esses indícios vão apontando para nós frieza. Culpa zero. Um nível de frieza, culpa zero, falta de uma emotividade pelos parentes próximos. Porque, assim, todos foram colocados no mesmo patamar. Se ele tinha algum problema com a mãe, ou se naquele momento ele tinha tido alguma rusga com a mãe, isso foi generalizado para a família toda, para um irmão de oito anos, que provavelmente pouco deveria afetar a vida dele, e, no entanto, ele também... Não poupa ninguém. Não poupa ninguém. Já olhando a herança? Então. Meio Ana Flávia e Karina da família Gonçalves. Os investigadores acreditam que sim. Os investigadores acreditam que sim. Por quê? Porque isso ficou muito claro a preocupação dele com a herança, Beto. E tinha acontecido há pouco tempo antes, acho que tinha sido naquele final do ano, dezembro, novembro, que veio essa herança para o pai. Que o pai estava com essa quantidade de dólares, com essa ideia, e que, aliás, que, inclusive, esses dólares sumiram. Ele disse que não está com ele? Sumiram. Sumiram, não sabemos. Ninguém sabe para onde foi parar esses dólares. Olha que interessante. Então, quer dizer, o elemento herança foi um elemento de estopim, entende? E isso corrobora o diagnóstico dele. Dessa frieza. Dessa frieza. Porque, assim como a Suzane mata os pais... Para ter o dinheiro e a liberdade e a independência que ela queria... E vai para o motel. se ela transou ou não, como ela não transou, não importa. Ela escolhe um lugar para ser um álibi que é um motel. É muito forte, né? Perto do seu aniversário e tudo mais. No caso dele, ele vai comer o pão, ele vai fazer o café da manhã, ele come a pizza com o... A pizza amanhecida. A pizza amanhecida. Que ele mesmo não usufriu porque ele nem estava no noivado. Exatamente. Ele tem uns indícios de oportunismo. Se Bobiale cortou a faca com a faca que ele matou, é uma coisa muito... Tem quase um... Tem uma ironia. Uma ironia, uma frieza, um sarcasmo por trás disso tudo, entende? Tem uma... E se colar, colou, vai que cola. Vai que cola. Eles foram para Bertioga, acharam os corpos, não sabem quem matou e ele, além de tudo, posa de órfão. A ideia é muito pobre. Ah, vai ver que alguém pegou eles no caminho, matou a família toda e largou lá. Como você está vivendo uma ideia, você está muito imerso numa ideia violenta... E muito arrogante, não é, Carlos? Arrogante. Porque você acha que você controla tudo. Exatamente. Mesmo nessa ideia burra. Arrogante é a postura, inclusive a postura, talvez, de você querer pegar uma herança que não lhe diz respeito só para si, não é? É uma ideia arrogante. Você querer, aos 19 anos, viver de uma herança que não lhe cabe, que você teria que, por ordem natural, dividir com seus irmãos, também é uma arrogância. e é uma pobreza, talvez, de um tempo em que as famílias de classe média, de 1985, estavam imersas nessa questão de violência, de assaltos domésticos e tudo mais, e eles poderiam ter sido chacinados, ele acreditou que isso iria passar ileso. Então é uma pobreza de pensamento muito, muito grande. Aí a investigação foi, enfim, aí ele foi para a casa de custódia de Taubaté e, finalmente, ele foi, uma vez julgado, em 1987, ele pegou 25 anos de pena e ele vai para o Franco da Rocha. Que é o manicômio. Que é o manicômio judiciário. Então ele foi julgado como semi-imputável. Semi-imputável, porque, segundo o laudo de alguns psicólogos... Mas, mesmo assim, ele vai para o manicômio, o manicômio não tem data para sair. Então, como ele... Sim, mas ele está com a pena de 25, só para você saber. Alguns psicólogos que o atenderam, que fizeram avaliação com ele, não colocaram ele nesse diagnóstico. De psicopatia. De psicopatia. É, não colocaram. Mas eu, particularmente, eu colocaria. Eu corroboro com a ideia do doutor Guido. Mais que uma esquizofrenia? Não, muito mais que uma esquizofrenia. Muito mais que uma esquizofrenia. Porque o esquizofrênico, ele não tem esse requinte. É, e ele tem esse prazer. O esquizofrênico... Ele tem esse prazer e tudo mais. Para você ter... O que o doutor Guido fala, que ele avaliou o Roberto Pelker várias vezes. Ele afirma em documentos oficiais que o mal de Pelker é de origem orgânica e sua estrutura psíquica frágil não suporta verdadeiras contrariedades. Que é o que acontece com a mãe, né? A mãe vai lá e fala, desliga-se só, menino. Como ele é inteligente, tem uma certa vivência, supõe-se que, em eventual novo delito, poderia agir de forma mais elaborada, evitando errar novamente. Podem ser delitos sem sangue. Coisa interessante. Quero que eu te perguntar, que um pouco na análise do doutor Guido tem isso. Ele foi, além de tudo, ele pode melhorar como psicopata? Sim. Ficar mais inteligente? Claro. Claro. E o que é mais interessante da história toda, também ele pode ter parado por aí. porque, veja, a ironia, a ironia da história, ele acaba sendo recompensado nessa história toda. Ele acaba sendo reforçado. Por quê? Em 2013, ele entra, na verdade, dá um... Ele ficou com herança. Então, ele começa a se... Ele conheceu uma agente penitenciária lá no manicômio do Franco da Rocha. E eles começam a ter um relacionamento. Tanto é que foi levantado até uma auditoria interna para eles verem em que circunstâncias isso aconteceu e coisa e tal. Isso foi levantado. Ele começou a sair, não é? Para ir visitar a mulher. Isso. E aí, ele entra com pedido de... Indulto. Indulto. Não, é um pedido antes de... Baixar a pena ali. Baixar a pena. Como é o nome daquilo? Redução de pena. Redução de pena. Ele começa a entrar com pedido de redução de pena. E esse pedido ia ser julgado por volta do mês de julho. Do mesmo ano? De 2013. 2013. Ah, 2013 agora. 2013. 2013. 13, então, há 10 anos. Isso. Só que um mês antes veio o indulto. E aí, ele está solto? Um mês antes veio o indulto e ele foi indultado. Como assim? Ele está solto? Ele está solto. Ele está solto. Ele estabeleceu um relacionamento estável com essa agente penitenciária que também entrou com o processo para ser administradora dos bens que ele teria de direito. E ele herdou. E ele herdou. Ele herdou. O sobrante? A casa que ele morava, que foi cena do crime. Bertioga. A casa de Bertioga. E o carro que ele levou. E dois terrenos também. O pai tinha um terreno em São Paulo e um em Bertioga. Terrenos. Ele herdou os bens dos avós. Ele herdou os bens dos avós. Ou seja, o crime compensou. Ele herdou. Ele herdou o seguro de vida do pai. E ele herdou. O assassino. Uma ação trabalhista. De direito trabalhista que o pai estava movendo também. Então, ele foi reforçado na ideia original de ficar com a herança. Ou seja, ou seja, Suzane Von Ristoffen e Ana Flávia Gonçalves chegaram atrasadas. Pois é. Porque até está neste livro aqui que quem mandar o superchat vai concorrer ao sorteio do Ulisses, autografado por ele. Deu Suzane Von Ristoffen, a história da menina que matou os pais, a assassina manipuladora. no livro Ulisses explica que antes da Suzane, se você cometesse um crime, vamos supor, eu tenho dois irmãos, eu mato minha mãe, meu pai e meu irmão. Até antes da Suzane, os meus irmãos tinham que entrar com uma solicitação no Ministério Público para que eu não tivesse herança, mesmo eu tendo matado meus pais. Pós Suzane foi criada uma lei que agora é automático. se eu matar uma pessoa da qual eu vou herdar alguma coisa, eu não herdo nada. Então já morreu. A Suzane ainda pega a lei antiga, tanto que ela tenta até hoje ainda ter alguma coisa de herança. No caso dele, ele realmente herdou. Teve tudo. Teve tudo. Ele está vivo, porque em 1985 ele tinha 18 anos, ele tem o quê? Cinco anos a mais que ele? Ele tem 55? Faz a conta. Em 1985 ele tinha 19 anos e ele foi, e ele pegou 25 anos de pena. A partir de 25 anos de pena. Faz a conta. 85 mais 25. Mais 20 seriam 2005. Mais 5, 2010. 2010. Eu vou me assumir o meu famoso para fazer contas. Mas como ele está no manicômio judiciário com o semi-imputável... Mas manicômio, para ele sair, um psiquiatra tem que dar um laudo. Então. Só que ele foi indultado. E era o mesmo manicômio, mas indultado, mas era o mesmo manicômio pelo que eu estava vendo aqui, do maníaco da cantareira que saía aos fins de semana e matou as crianças. Os meninos lá que eram vizinhos que ficavam por ali. É o mesmo manicômio. Esse manicômio está soltando gente. Então, aí vem esse questionamento. o Gabriel Cadu foi lá também. Aí vem esse questionamento, que é... Os indultos de crimes gravíssimos, esses crimes graves que são indultados sem laudos psiquiátricos. Que cacete é esse de indulto, gente? Mas é uma coisa de indulto do quê? Você matou, você roubou, você criminou. Você fez... Eu entrevistei com a doutora Kelly César, amanhã vai ao ar uma entrevista fantástica que eu fiz com ela sobre o Suzano. O entendimento é que ele teria cumprido os 25 anos. Sobre o Suzano. Ok. Mas e a semi-imputabilidade dele? Não pode, então, ter que ser levado em consideração. Aí ele é indultado e não se faz indultado independente de qualquer laudo psiquiátrico. E aí? Então, a doutora Kelly falou uma coisa ontem que eu adorei que vocês vão ver na entrevista amanhã. ela fala assim, você não tem direito a cometer crime. Isso não é uma questão de eu acho ou não acho uma liberdade de expressão. Crimes não podem ser cometidos. Ponto. Desde Caim e Abel. Desde Caim e Abel. Então acabou. É uma questão seguinte, como indultar um criminoso é algo para mim que eu nunca consigo entender. Eu também não consigo. Eu não consigo porque eu acho que realmente é uma palhaçada essa coisa da régua. Ah, vamos cortar, não precisa. ganhou pena de nove anos mas não precisa ir para a cadeia. Então, vamos para a festa, gente. Vamos ser outro por cento estelionatário porque você faz estelionato e você não vai preso. Você mata, você fica, depois vira celebridade. O que é isso? Você consegue herança. E recebe indulto. E ainda tem uma namorada que te dá um carinho, um afago, uma atenção. Para um psicopata, alguém mais quer, alguém que ainda cuide do que ele precisa. Manipulou todas. Ele conseguiu no final manipular toda a situação. Veja, os vizinhos, é muito interessante ouvir isso, olha como isso também corroborou no diagnóstico. Os vizinhos, um deles, que foi com a ajuda de outros, tentou conter a turba para ele não ser linchado, visitou ele na cadeia, no Carandiru. porque deveria, como vizinho, ali antigo, da família, um crime chocante, porque eu me lembro desse crime, Beto. Eu me lembro perfeitamente. Eu estava entrando na faculdade de psicologia e muita gente veio me perguntar o que eu achava, como é que eu via aquilo. Eu estava começando na faculdade de psicologia, não tinha ainda experiência nenhuma, nem conhecimento técnico disso, e foi muito chocante. muito chocante. Saiu páginas inteiras durante muito tempo no jornal. Hoje é um crime mal documentado. Hoje é um crime muito mal documentado. Você não acha muitas imagens? Não, porque... Você não tem imagens das vítimas? Não. É um crime pouquíssimo. Vocês olharem, estão tendo poucas fotos, porque realmente não tem. É um crime mal documentado. Mas esse vizinho, até por uma questão afetiva, que deveria conviver com a família, esse vizinho foi visitá-lo. e esse vizinho conta. Dois vizinhos foram visitá-lo. E um deles conta, que ele perguntou para ele qual foi a sensação de você atirar nos seus pais. E ele teria dito. A sensação foi de atirar no saco de batata. Eu não sei se foi para chocar o vizinho, porque, pelo jeito, a vida dele, ele não estava nem aí para os vizinhos, que para quem põe música de madrugada alto. Mas, assim, ele foi honesto. Para eles, os pais atrapalhavam todo o controle que os pais tentavam pôr, toda a disciplina, até talvez de uma forma errada, caótica, agressiva, desfuncional, atrapalhava a vida dele. E ele queria viver a vida dele. Ele queria usufruir da vida dele. Esses psicopatas, o que eu percebo é que eles têm uma urgência com o tempo. Ele tem uma urgência com o tempo e uma necessidade. Ele, a Suzane, a Ana Flávia. A necessidade deles. Tem que ser agora. A herança é minha. E, assim, ninguém mais. Ela é minha de direito. É minha porque papai e mamãe não me amaram. Isso. E eu mereço porque eu sou o filho que agora sou eu pendeço. Eu quero me herança agora. Eu mereço. Meus irmãos não precisam. Uma já trabalha, a outra já não sei o quê. Eles vão se justificando. Eles vão criando justificativas. Não, ele é uma vítima. Minha mãe me chamava de vagabundo. Ué, mas porque talvez você seja. Ela só estava querendo te mostrar o céu. Eles são vítimas do mundo, né? Eles são vítimas do mundo. O mundo deve para eles. E é sempre um saco sem fundo. E quer te convencer que praticamente o que ele fez foi quase nada. Foi por amor, praticamente. Porque ele deveria ter dado 80 facadas. Ele só deu 10. Não, ele tem sempre esse tipo de convencimento. E moral da história. A casa depois foi vendida por um preço... Ah, foi vendida no final? A casa depois, no final, foi vendida. Porque eles estavam alugando no começo, né? É, não. Ninguém queria morar lá, né? Então, hoje se mora. Não tem gente morando lá. Tem gente morando lá. Não botaram abaixo essa casa e construíram outra casa? Não. Não botaram lá. Elas são essas casas assim, da Suzane. Você moraria? Você moraria na casa da Suzane? Eu não tenho problema de morar num lugar que alguém morreu por saúde, porque a vida caiu. Agora, onde teve esse ódio? É, eu acho que se eu não soubesse, tudo bem, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Ai, minha filha, mas antes a gente comprou um apartamento. Esse apartamento era antigo, eu fui descobrir se eu queria te matar. É, mas a gente pede uma história. Isso aqui teve morte e morrida, eu não quero, não. É. Porque eu não... Mas nem barato, nem caro, nem nada. Porque essas casas, tipo o MTV, viu da vida aquelas... Eles viram um filme de terror, de fato, qualquer barulho. Aliás... Imagina, a coitada pessoa que está morando nela lá agora. Aliás, esse crime, esse crime e essa ficção, né, de MTV, tem muito a ver. É muito parecido. É, porque essas famílias desse jeito... Porque essa história do cara ouvir vozes... Tipo alguém que matou, que está enterrado ali dentro... E que vai matando todos os outros que vai falando para ele fazer, porque ele ouve vozes e tudo mais. Dá um certo... Eu não conseguiria viver. No caso do MTV, ele tem esse relato de ouvir vozes. Mas de alguém que passou pelo que ele vai ser obrigado a passar agora. Exatamente. Agora, essas casas, tipo o Rua Cuba, é uma rua que eu não gosto nem de passar. Porque são casos muito familiares, icônicos de morte, isso, aquilo, que você não sabe... A rua Cuba depois, né? De 85. É, então. Esse crime da Vila Santa Catarina foi, acho que... Ele foi o primeiro. Foi o primeiro crime... Familiar dessa magnitude. É, dessa magnitude. Teve a Rua Apa. O castelinho da Rua Apa, que é lá de 1900. A gente vai fazer um caso narrado uma hora. Pode até ser um aqui, mas ele é bem antigo, que é aquele castelinho que tem no Minhocão, que eles eram donos do Cine Broadway, nos anos 20, e o pai morre, e parece que o filho mais velho briga com a mãe e com o irmão mais novo, mata a mãe e o irmão e se mata. Tá. E tem o próprio terreno ali do Joelma, que a gente falou, né? Ah, que antes era o cara do crime do poço. Exatamente. O crime do poço, que ele mata... Mas já era um cemitério indígena. É, que ele mata a mãe e mata as irmãs e joga tudo no poço. E depois vai e se mata. Então já tinha... Já tinha, mas veja, eram crimes... Mas lá de trás, 20, 10... Muito isolados. E você tem... Ah, e você tem uma diferença. São crimes cometidos por adultos. Esse crime, a partir daí, aí começam a ser crimes cometidos por jovens. Por jovens recém-saídos da adolescência. Recém-independentes, legalmente. Entende? Então, o que você percebe é que vai... E com outros requintes de crueldade. Com outros... Não só tiro, mas facada, e põe o corpo no carro, e arrasta o corpo, e joga o corpo lá. Não se respeita a tudo, né? O crime, a Suzane, tudo aquilo que foi... Suzane é de 2000. De dar pancada e coisa e tal. E da Suzane tem um crime que é antes, que é o de Santos, que é a primeira Suzane von Richthofen. Que agora não lembro o nome, vou fazer esse caso ainda. Que é a primeira, era a precursora. Depois vem Suzane. Sabia? Que ano? Vou pegar aqui. Vai falando aí o que eu vou achar. Que ano? Porque em Santos teve alguns. Mas é que essa é uma menina que consegue... Igualzinho em 2000. Em Santos teve um, inclusive, de uma mulher que chegou a matar e ela tinha um trailer. Na época, Santos, quem conheceu Santos, na época eram trailers que ficavam ali no... Sabe de quando que é esse da Suzane de Santos, a verdadeira? Porque a Suzane é genérica, na verdade. É de 1994. A Andreia Gomes Pereira, de 20 anos, ela e o namorado, o namorado de 17, confessaram à polícia a autoria do homicídio em seguida de ocultação de cadáver do pai e da mãe. Os pais da Andreia. Os dois foram mortos a facadas na última terça-feira. O nome do rapaz não é divulgado porque ele era menor de idade. O crime vinha sendo planejado havia mais de um mês por Andreia. Por conta de... Herança. Herança também. Todas essas coisas. Então, porque teve um crime em Santos que a mulher tinha um quiosque e ela esquartejou o corpo e ela usou o corpo para fazer o hambúrguer. As coxinhas, os hambúrgueres. Hambúrgueres, porque tem os de garanhuns que são as empadinhas. Não, não. Esse de Santos era o hambúrguer do trailer que ficava na orla. Você comeu? Não, porque eu não como hambúrguer fora de casa. Por causa desse crime. Eu fiquei meio enojado. E ele tem? Nada contra, hein? Pelo amor de Deus, que aí vão pegar isso e vão falar... Não, eu não comi. Mas eu evito de comer. Mas, assim, já comi e gosto e hambúrguer artesanal tudo de bom. Está com medo o quê? De cancelamento? Sei lá. Porque você não come o hambúrguer fora de casa? Qual o problema? Não, não pode falar nada. Eu não gosto de comer salada fora de casa, mas eu como. Mas eu não gosto. Faz parte. A vida é assim. Então, mas só para você terminar, então, em 94... Olha, porque o próprio Huacuba, a gente não tem certeza que o Jorge, filho, teria matado os pais. Não tem essa comprovação, essa investigação não chega. Mas vamos botar no bolo se ele tivesse. Também era muito jovem. Estava entrando na faculdade ainda. Ele tinha lá os seus 20 anos. Ah, você tem essa moça aqui com 20 anos, em 94. Vai antecipando. A Suzane... Deve ter algum aqui no meio que eu não estou lembrando. A Suzane von Ristoff, em 2001. Um. Não. Dois. Não. Quem? Em 2002. Não, ela é depois da Liana Friedenbach. Ela matou... Quando matou, gente? Vamos lá. Anota uma chance. Se ela está presa há 20 anos... É, foi em 2003. É. 2003. Falou em 2003? Não, falei em 2002. Então, a Liana foi depois. 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 2002, é. Foi em 2002. A Suzane. A Suzane foi também já bem precursora. E aí vem a Ana Flávia e a Karina agora, com a família Gonçalves e outras que também apareceram por aí. Mas a Ana Flávia e a Karina também trazem todos esses a mesma perversidade, que é... A morte é muito truculenta. Ela é muito vil. É com muito ódio. E depois de você ter feito tudo isso, ainda você consegue pegar o corpo, põe no carro, compra gasolina, põe fogo no carro, querendo o seguro do carro, vai para casa tomar uma cerveja. No dia seguinte, você se veste no personagem da que vai descobrir que virou órfã. É muito... É muita crueldade numa equação só. De uma ser humana. Por isso que é difícil quando me falam, ah, mas ela podia estar em gaslight, manipulada pela Karina. Beleza, mas é o pai, a mãe e o irmão. Ela sabe o que está acontecendo. Até que ponto eu te manipulo? Tem aí uma... Aí tem um outro detalhe. nesse crime do Roberto Puket Valente, tem um outro detalhe muito interessante que me chamou a atenção quando eu estava lendo. Que ele sabia atirar. Ele sabia atirar, ele sabia recarregar o tambor. Ele sabia manipular o revólver. Senão ele não conseguiria... E essa é sempre essa bandeira que eu levanto. Aquela história. se você tem uma arma para defesa dentro da sua casa, você pressupõe que essa arma, todo mundo sabe, sabe, e está no lugar de fácil acesso. Porque, afinal de contas, você tem que pegar e defender. Então, é uma arma que está perigosa. E se você tem uma arma guardada, trancada, ela não está em fácil acesso, então ela não vai servir para defesa em caso de um assalto, porque ninguém vai te avisar quando vai ser assaltado. Vai ser para quando o bandido perguntar. Ninguém vai te mandar um telegrama. O bandido vai perguntar tem arma que eu quero, onde está? Você vai ter que abrir essa gaveta e entregar. E dá para ele, entendeu? Então, o que eu te digo, o que eu te digo, eu sou contra ter arma em casa por todo o histórico de violência que a nossa sociedade sofre, seja de violência, de feminicídio, esse caso, desse crime de patricídio, ou no caso de um assalto, que é mais uma arma que vai para a mão do crime. Enfim. Eu entendo o que você está falando, mas a discussão do desarmamento, a gente faz um pouco desse campo. Ou o acidente mesmo, da criança pegar, brincar e levar um par. Você tem várias, mas o que eu sempre digo, por exemplo, a gente está nessa discussão das escolas, você vai pôr detetor de metal, você vai evitar o revólver, mas você não vai evitar a gasolina e o fogo. Sim. Quem quer, o filho que quer, tudo bem, nós pegamos o Roberto Pelkert, que ele realmente usa o revólver e ele atira, mas ele tem a faca do ódio para te enfiar. Tem. A Suzane é na paulada, o outro, a Ana Flávia e o outro é no fio do celular. Sim. E eu digo que eu entendo que a arma, ela é um facilitador. Mas você tem a Elisa, a Elisa que tinha um verdadeiro arsenal. Mas aí é uma questão da loucura dos dois. Ela matou, claro, porque ela não sabia atirar. Sim. Tem tudo isso. Mas se ela não tinha, eu até a Elisa, eu acho que o, se ela não tivesse a arma ali tão fácil, talvez ela não tivesse matado, porque aquilo, para mim, é extrema fúria. Ela estava em fúria e ela achou o objeto mais rápido para ela resolver aquilo. Sim. Porque ela é muito inteligente para ter se colocado naquela confusão toda. Como ela mesma já disse, ela teria, vamos caçar, que ele gostava de caçar, ela dava um, como ela fala, um tiro de doze. Ela fala na Netflix, ela fala com vontade. Você vê que ela realmente não matou porque quis. Sabe assim? Mas se ela quisesse, ela faria melhor. Então tem ali a sua lógica de que a arma ali te facilitou para aquele crime. Mas muitos outros crimes, nessa natureza, muito humana, eu sinto que o ódio até impede de ser só um tiro. Eu quero destroçar a sua cara. Eu quero arrancar o seu coração. Eu quero olhar no seu olho e ficar te enfiando na sua cabeça. É que o tiro, Beto... Mas não estou dizendo... É que o tiro, ele é mais rápido e ele não tem retorno. Você impede, inclusive, às vezes, até uma luta de você chegar com a faca na pessoa que se defende. Indiana Jones, que eu digo. aquela cena fantástica que eles tinham que resolver e o cara fica fazendo e a pá, tchau, e que bora. É isso. Perfeito. Bem lembrado. Exatamente isso. Entende? Então, você evita muito... O tiro é muito certeiro, ele mobiliza até o outro para depois você pegar a faca e fazer tudo isso. E o que eu digo é o seguinte, são muitas pessoas a mexer e a saber. entende? Eu já ouvi isso muito também no consultório. Eu tive um paciente uma vez que ele sabia onde estava a arma do pai e de vez em quando ele pegava e fazia o doidinho lá, ir atrás dos outros com a arma para ameaçar e tudo mais. Não, não pode. Então, o que eu acho é o seguinte, porque as pessoas têm arma e elas gostam de mostrar, sabe, brinquedo de adulto, gostam de mostrar, de pôr os filhos, ensinam os filhos a dar tiro que acham lindo, dar tiro na latinha do quintal. Eu tive uns vizinhos que eram polícia civil e que eles tinham um pote de arma, obviamente, e que eles brincavam de dar tiro com a arma no fundo do quintal na latinha. Era um absurdo isso. Claro que é, não pode. Não é por aí. Entende? Então, isso mostra como que, independente do cargo que você tenha, a arma, ela precisa ser muito bem orquestrada num psicotécnico, numa psicometria, para saber para quem você está dando essa arma. Entende? E você não pode imaginar que um garoto, você tem na casa, você tem na casa três meninos, mais uma filha, que eles vão ter acesso como mexe numa arma, ainda mais se é uma família disfuncional que tem muita briga e coisa e tal. Não dá para ter. Eu acho assim, eu acho que a arma é uma discussão que a sociedade tem que ter de uma maneira séria para saber o que ela tem, o que ela quer. Eu entendo, por exemplo, lugares mais remotos você tem, porque é uma questão até de bicho, gente. Mas isso teve, não teve um plebiscito do desarmamento? Teve, mas as pessoas podem querer conversar novamente. Eu não estou dizendo nada, eu só estou dizendo assim, eu não me manifesto politicamente se todo mundo sabe disso, eu não gosto de arma, ponto. Eu não gosto, não quero na minha casa, não estou afim de arma na minha casa. Isso é uma discussão que eu e o Aro a gente tem sempre. Não gosto, não quero, não quero ter arma, não gosto, não suporto. Mas se você quer ter e sabe usar e tem as condições neurológicas para ter ele tem adequação correta, é um direito seu. Agora, o que eu digo é, esses crimes muito de ódio, de entus, eu não vejo, eu entendo que o revólver ele é um facilitador para o perseguir. Talvez se o menino não tivesse tido o revólver, ele não teria feito tudo aquilo, porque aquele tipo de morte dele era um estilo vingador de videogame, ele não pegaria uma faca, ele não tinha ódio dos pais, para pegar uma faca. Esses outros odiantos, eu sinto cada vez mais que eu preciso te destruir, um tiro é pouco. Sim. O próprio Pelkert lá, ele deu tiro no pai, deu tiro na mãe, deu tiro nos irmãos, a mãe não está agonizando, dá outro, não. Não sei, a gente nem sabe se ela estava mesmo, porque ele fala que estava. Não sei se foi feita uma perícia ao ponto de saber se as facadas ainda estavam vivas ou não. Mas ali você vê que eu destroçava. É isso, é uma mulher sem coração, eu quero abrir. É um homem sem gogó, não é aquela coisa? É. É um homem sem... Sem voz, sem fala. É o pai bundão, já que você é um bundão, você vai morrer com esse bundão pelado ainda e vai desfaquear porque você não tem voz. Esses crimes, eles são carregados de simbolismo. De simbolismo, né? Você tem a Suzane, ela destrói, o desejo de destruir, você constrói, você constrói que vai matar seu pai, é algo só dele. E na cacetada da cabeça, você sabe como vai ser. Você desfigura. Você desfigura, você tira tudo aquilo que um dia você olhou. Que é a identidade. E é do seu pai, da sua mãe, é muito pesado. Você apaga aquilo. É, e aí sempre falo, como você constrói esse assassino, o que foi feito para isso. Agora, essa questão da herança, eu acho que as pessoas têm que pensar, sinceramente, que é muito pouco para o quanto que elas vão ter que aguentar do outro lado, sabe? Você está falando corretamente. Desculpa, mas você mesmo já tem a resposta do que você apontou, que você falou brilhantemente duas coisas. Pessoas extremamente jovens, ou seja, de uma imaturidade, criminal, inclusive, e essa imaturidade lhe dá uma arrogância que acha que você controla tudo. Exatamente. Esse é só o primeiro. O que me dá muito medo é que essas pessoas vão ficar mais velhas, mais sábias, e o diabo não é diabo porque é velho. O diabo não é diabo porque é mal. O diabo é diabo porque é velho. O tempo te deixa sábio se você, assim, soubesse utilizar dele. E essas pessoas sabem. E elas... Como elas estão voltando e vindo de... Como será? Ela pode não matar. Mas ela pode abusar ainda mais da sua psicopatia em sua função. Então, você mesmo já me mostrou isso. Eles eram muito jovens. Eles não pensam que o tempo que eles vão ficar na cadeia, porque ainda é tudo muito novo para eles. Eu não quero ficar um dia. Para um cara de 19 anos, se ele fechar o olho, ele está com oito anos. É tudo muito recente. E aí, que eu acho que é um trabalho que aí nós vamos voltar para aquelas coisas das escolas que a gente estava falando. da importância de termos um psicólogo nas escolas, percebendo essas pessoas, essas relações familiares disformes. Não é o professor. É um psicólogo que pode ver isso. Mais do que ter um detetor de metal nas escolas, eu acho que tem que ter psicologia mesmo, de fato. Humanidade é o psicólogo que pode levar a isso. E até, de repente, perceber uma Ana Flávia que está sendo criada e se criando para virar um monstro. Uma Suzane... Porque dá para pegar, não dá? Sim. O maior detector da escola é o próprio professor. Mas o professor está dando aula de matemática. Não, mas o maior... Então, mas o maior professor, o maior detector é o professor, depois o corpo de professores que se reúnem para discutir. A gente sabe como funciona isso, se reúnem para discutir sobre o caso de A, B, C ou D. a orientação pedagógica, que já conhece, tem um contato com os pais, alguns professores que têm contato com os pais nas reuniões. A direção... Quer dizer, todo o corpo de uma escola, do professor ao diretor, todo o corpo de uma escola. Esse é o maior detector. Não adianta pôr o negócio que apita na porta. Não sei, mas é que eu digo o seguinte, se você tiver um acompanhamento interno de psicólogos da escola, ajuda, inclusive, o professor a apontar. Quem que o professor viu o menino? Ele vai falar o quê? Para a diretora. A diretora vai chamar o pai e a mãe. Começa por aí. Só que muitas dessas crianças já estão com problema em casa e o pai e a mãe estão nem aí para ele. Olha o menino lá de 13 anos na escola que cacetou todo mundo. E aí você precisa ter uma equipe sensível para você fazer a intervenção ali, na hora. Entendeu? Então, a escola vai funcionar também como um local de intervenção, de um local, um ambiente facilitador e educador. Sim. Porque o Roberto Pelkett aí, se tivesse tido um acompanhamento, teria se mostrado? Teria se mostrado, Eu acredito que um bom trabalho, eu acho que devia ser, mais do que a gente discutir desarmamento, a gente tinha que discutir o seguinte, todo mundo tem que fazer terapia, dos 20 aos 30 anos, acabou. Aí eu estou passando já para os 15. Dos 15 aos 25, é obrigatório por lei, senão você não vai tirar, sei lá, o passaporte. Porque se todo mundo fizesse uma terapia, a gente teria uma sociedade muito mais equilibrada em muitas das suas emoções, significa que teria uma sociedade perfeita, mas problemas poderiam ser evitados como esses crimes familiares, que nada mais são do que uma disformidade interna. estou errado demais? Não, eu acho que você tem que pensar no ciclo como um todo, você também tem que entender quem são os psicólogos que estão sendo formados, quais são as instituições formadoras desses psicólogos. É que eu estou partindo do princípio que teremos bons profissionais. Não, eu entendi, mas não é bem assim, você sabe que não é bem assim. Enfim, tem toda uma questão e, principalmente, é uma questão que leva tempo. E eu que estou te falando, que a gente já falou aqui várias vezes, é o seguinte, quando se pensou na última Constituição, que é a de 1988, a Constituição Cidadã, que se levava em questão os direitos e deveres do cidadão civil, acima de tudo, tudo isso foi pensado. Essa Constituição não foi escrita na coxa em 24 horas. Tudo isso foi pensado. Tudo isso foi, de alguma forma, posto ali, entendeu? Representado ali. O problema é que muita coisa nunca foi depois posta em prática. E, você vê, precisaria de um tempo. Se tudo isso fosse realmente iniciado de uma ação suprapartidária, sem ideologia, lá de trás, de 88, como nós teríamos já avançado enquanto sociedade. Mas, não. Vem um, monta. Vem o seguinte, desmonta. Vem o terceiro, remonta. Vem o quarto, acha que não está certo e monta de novo. Vem o poder, um poder do dinheiro e desmonta outra vez. Então, não sai do lugar. É. Não sai do lugar. Porque você vê essa história do ensino médio aí que está sendo proposto. Ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer, mas você tem que pôr alguma coisa no lugar. Não dá para simplesmente abolir e deixar no vazio. Você tem que pôr alguma coisa efetiva no lugar. E você tem que entender aqui que está servindo esses novos propósitos. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, assim como esse crime que a gente falou aqui, está servindo único e exclusivamente ao dinheiro. Ele pensou na herança. A Suzane pensou na herança. Um outro crime que a gente tem que fazer futuramente. Ele matou a família e foi ao cinema. Que esse é o de São José dos Campos. Pois é. Que esse é um outro parecido. O quanto também eles podem se repetir. O Roberto Pell, que está vivo, e a gente não sabe onde ele está. Eu tentei achar muito paradeiro dele. Ele vendeu a casa. Ele está aí pelo mundo. De repente, em uma padaria ao seu lado. Ou no posto de gasolina, que era o sonho... Comprando um sonho. É. O posto de gasolina, que era o sonho do pai de ter. Com aquela herança que ele recebeu. Fez, realizou o sonho do pai. Maravilhoso. Nossa, é um puta filme. Nossa, é. É para terminar. Mas tem que ter uma padaria. Ele tem que ter uma padaria na vida dele. Esse homem tem que comer todo dia. O pão que o diabo amassou. O pão que ele, como diabo, amassou. Maravilhoso. Meninas, perguntas? Quem quer perguntar? Levanta a mão. Me lembrou da Didi, da Dipsy? Ah, sim. Não, é um pouco diferente. É um pouco diferente. São outras histórias, mas ela vai sair também, né? Esse ano ela sai. Ah, mas ela, eu acho que ela nunca deveria ter sido presa, né? Você sabe qual é esse caso, né? Não. Tem no canal, inclusive, tem um especial. Vou fazer uma sinopse rápida. É uma loucura, dois, de mãe e filha, só que criada pela mãe. É uma síndrome de mutial sem procuração, como se fala. A mãe transformou a filha em uma doente, sem ser. E ela, com a doença da filha, ela conseguiu a atenção... Entendi, eu lembrei desse caso. De todo. Não, mas ela conseguiu convencer médicos a fazer aquela alimentação gástrica direto, fazia tratamento de câncer sem T. Ela era muito doida, muito doida. E ela falava para a menina, você não pode andar, então ela ficava na cadeira de rodas. E a menina vai conseguindo sair dessa síndrome de mutial de procuração, pelo princípio. É uma loucura. Tem uma série, até aqui no canal tem um especial sobre isso, mas tem uma série na Star's Play, agora eu acho que virou Lionsgate Plus, que é deslumbrante de ficção, com a Patrícia Arquética, ela ganhou todos os prêmios, e tem na HBO o documentário, Mamãezinha Nada Querida. Isso. É fantástico, e tem essa coisa, só que a menina mata a mãe no final. Mas, gente, essa moça, nem ela, nem o namorado, na minha opinião, tinham que ter sido nos sentados. E essa mulher era uma desgraçada na vida, principalmente dos outros, ela não merecia a graça de viver. Ela é uma ordinária, essa mãe, eu tenho ódio dessa mulher. Não dá, é uma coisa assim, como que prenderam a gipse, tadinha. Agora o menino vai ficar preso para sempre. É um caso que ela era ela ou a mãe doida. Não tem como. Claro, tem um puta ódio, é na facada, e ela deixa a cadeira de roda, se a cadeira de roda fica, porque ela é tua, desgraçada. Tem uma questão do namorado dela que me abusa da gipse, assim que ele mata, ele já... Eles transam? Isso eu não lembro. Mas vamos falar do nosso caso. Vamos aqui, mas é um caso muito diferente, é um caso mais... É uma patologia mesmo aí, uma coisa. Gabi, tem pergunta? Sim. Qual? É bom dizer que por ele ter atirado no irmão, existia mais uma compaixão. É o que eu falei, ele foi doce com os irmãos. Porque ele passou a faca no pescoço do pai, no coração da mãe, mas o irmão foi muito doce, assim. É, os dois irmãos, ele deveria se dar melhor, porque a polícia fala que a queixa que ele tinha era da irmã, do pai e principalmente da mãe. Sim. É tipo, total. Esses psicopatas, eles trazem, no modus operandi dele, muito dessa simbologia que o Beto falou também, da forma de executar o crime, ela sempre traz muito isso. Quando a gente gravou o Anatomia do Crime, isso ficava muito claro, eu trazia isso muito, porque é uma coisa muito forte. e a morte dele talvez tenha sido para não dividir o dinheiro ou ainda assim existia um problema? A morte dos irmãos? Eu acho que tem essa coisa da divisão do dinheiro, sim, essa questão fria, e tem essa questão fria, sim, bom, agora que eu cheguei até aqui, eu vou até o resto, porque vai me dar mais problema não ir do que ir. Então, se não tem tu, vai tu mesmo. A própria Suzane, cada vez mais, eu conversando uma vez aqui com o Ulisses numa live, ele falou uma coisa que eu tenho repensado, ela só não, sei lá, não leva o André junto, porque ela precisava de um bom álibi. É, exatamente. Mais do que qualquer coisa era o álibi. A Ana Flávia já horrorosamente destrói a vida daquele que ela pediu para nascer, porque ela pedia para o pai, para a mãe e o irmão. E eles dão o irmão para ela. Ele tinha idolatria pela irmã, e ela deixa tudo aquilo acontecer com aquele menino de 15 anos, porque ela já tinha o álibi dela, a gente foi assaltado. Assim, você vê como tudo é muito sem laços, de verdade. É tudo muito frágil. É tudo muito nada, porque são ligações nada afetivas e que é tão difícil de a gente entender quem gosta de alguém, quem tem o gostar por outra pessoa, por um... A senhora fala assim, mas não é assim que eu gosto... Não é assim, o gostar não é isso, o amar não é isso. É um outro tipo de afetividade. E aí a gente questiona como que os pais estão mostrando a seus filhos o que é o amor deles e o que que eles estão trabalhando em termos de conceito de um amor mais amplo, de um amor mais elevado, de um amor mais geral, que é a questão da empatia. como que os pais estão lidando hoje com a relação da empatia dentro de suas casas. Quando você aponta o vizinho, quando você aponta o negro, quando você aponta o gay, quando você aponta o índio, como é que ele está depois querendo que esse filho se torne empático? Em relação àquilo que você falou, só um minuto, de detetor mental, gente, isso está provado que não funciona. Não, lembrei disso outro dia, porque assim, que loja que é loja, tem vários e todo dia tem furto. É bobagem. Eu descobri agora, eu tenho um amigo que trabalha em loja, eu descobri agora uma coisa que eles fazem em loja que é uma loucura para diblar o detector de metal. Não conta. Não vou contar, óbvio que não, porque senão vai virar uma epidemia. Não, não vou contar. Mas eles têm, então quer dizer, vai ter, entendeu? só surgir um obstáculo que você queria uma ponte. E você que está assistindo, eu quero saber, vocês gostaram das luzinhas novas aqui? Ó, Pac-Man. Valorizou meu quadro. Claro, valorizou o quadro do Carlos aqui e a girafa agora está com mais luz também. Vocês gostaram? Conta aí para mim, quero saber. Eu tenho dúvida. Pergunta, já. Não sei se faz muito sentido, mas toda vez que a gente vê um caso assim que o filho matou a mãe, o pai, o pai matou o filho, será que o motivo é sempre o dinheiro? Porque igual, o da Suzane, todo mundo fala que é o dinheiro. No caso dele, também era o dinheiro. O da Elize, também, todo mundo fala que é o conto do dinheiro. Será que toda essa motivação seria só a financeira ou o tempo? Você acha que a Elize é o dinheiro? O ódio. Não. A Elize, para mim, a Elize é ódio de ser jogada. Eu acho que o dinheiro. Eu acho que o dinheiro. Para a gente, o dinheiro, era só ela ter separado dele como ela ia. Ou então, dá um tiro nele e fala que ele bateu nela, qualquer coisa. Ah, eu sou coitado, está aqui. Seria legítima defesa e elas seriam assentadas. O promotor do caso tem, eu acho que... O promotor da Elize? É. É que ele é muito bravo com a Elize. Ela que foi dinheiro, foi por dinheiro. É, mas daí o promotor vai sempre querer aumentar tudo para tudo ser pior do que às vezes é. Mas essa seria uma dúvida, será que o que leva é sempre a motivação do dinheiro? Deixa eu te explicar uma coisa. O dinheiro, quando a gente fala do dinheiro, o dinheiro é uma coisa muito mais ampla do que ele é em si, em termos do que a gente pensa quando a gente fala essa palavra dinheiro. O dinheiro, ele é uma coisa, ele é uma... ele é uma possibilidade, né? Ele dá possibilidades, ele dá condições para o indivíduo, múltiplas, né? Então, o dinheiro está sempre... O que está por trás do dinheiro sempre são ideias de poder, liberdade, enfim, entre outras. E ele é um reforço muito grande, ele é um reforço na vida das pessoas. Eu já vi, eu já vi muitas pessoas completamente deformadas por questões pessoais e por questões de vida, de relações, que, pelo fato de terem dinheiro, acreditam que suas vidas são exemplares. Por quê? Porque o dinheiro é um reforçador muito grande. Então, ele pensa assim, olha, se eu cheguei até onde eu cheguei e tenho dinheiro, como você pode falar para mim o que eu devo ser e o que eu não devo ser se você não é nada. Então, esse é um exemplo, tá? Esse é um exemplo que eu já fui confrontado na relação terapêutica. Ok? Até de falar assim, escuta, doutor, que carro você tem? Porque eu tenho um X, eu tenho uma Lamborghini. Então, eu sou melhor que você. Então, é uma série de, é uma série de valores que está por trás do dinheiro. Então, quando a gente fala dinheiro, é muito mais do que a quantia no banco que tem. Porque, às vezes, o que é uma quantia no banco para você é muita, para mim é pouca, porque é pouco para mim, para você é muito. Enfim, entende? Tem muita coisa por trás da noção de dinheiro. Eu acho que é o ter aquilo que era seu, que agora é meu, porque eu, de fato, mereço mais do que você. É. A qualquer custo, a qualquer preço, no seguinte sentido, se você pegar o próprio, o pessoal está aparecendo aí, se você puder botar no canal para, estamos concorrendo para o Ibest, na verdade, vai ser o top 20, não o top 10 ainda. Tem esse QR Code, ali estamos concorrendo para cultura e variedade, se não me engano, foi escolhido pelo, eu estou muito feliz, porque, de repente, descobri que estávamos concorrendo a ser concorrentes. Só de estarmos aí nessa lista de 90, se não me engano, já é emocionante. Vota, gente. Canal que acabou de fazer oito meses. Vota. Então, por favor, se puder votar, super agradeço. Eu quero agradecer a nossa amiga, a Adriana Bir, que deu esse... Ela deu o bijuinho aqui, o Pac-Man. Ah, é? Foi a Adriana que deu. Ô, Adriana. Adriana Matos Bia. Adriana, meu amor. Obrigado. E está aqui para nós. Vamos aqui, mais perguntas. Enquanto vocês vão pensando, um beijo para a Moema Bernardes, para a Carol Mais, para a Kelly Andrade, para a Jana Camargo, para a Vera Guedes, para a Jusceline Silva de Lisboa. Eu não sei se ela é de Lisboa, de Portugal, ou se ela é de Lisboa, como sobrenome. Fica um beijo para os dois. Ela é de Lisboa. Ela é de Lisboa. está com ela e ninguém vai tirar. Aqui. Um beijo também para a Farley de Paula, para a Esmin Franco. E o Farley de Paula fala, esqueci de escrever. Abraço para os visitantes. Mandou um abraço para vocês todos. Olha que educadinha. Gabriela Bertuol Francisco, que é muito livro. Um beijo. Vamos torcer. Rita de Caça Monteiro, esse livro é já meu, certeza. Estamos aqui na fé. Andréa Souza. Boa tarde, adoro vocês. Obrigado, Andréa. Mariana Parra. Olá, Beto e Doutor Carlos. Sou super fã, então vai para vocês meu superchat. Quero livro e beijo dos dois. Beijo para Mariana Parra. Kátia Ribeiro. Agora o Curação está completa. Olha quem fez. Olha o Solange Beretta. Olha que bezerguinho. Solange, você já cá está. Olha, Kátia Ribeiro, Artes. É, todos têm. Dá para ver? Sim, agora esse daqui eu acho que ficou mais de fome. muito fofo. E ela faz, dá para saber exatamente quem é. Impressionante, adoro. Obrigado, Kátia. Elida Almeida, um beijo e abraço para você, doutor Carlos, lá de Bangu, no Rio de Janeiro. Michelle Campos, queridos, façam uma live sobre Leonardo Pareja. A história dele é bem interessante. Eu estudava na mesma escola que ele na época em Goiânia. Você conheceu ele, Michelle? Você conheceu? Tem alguém que possa falar dele? Se tiver, manda, por favor. Ah, vou botar daqui a pouco. Tem um e-mail que eu estou criando para a gente poder concentrar melhor as pautas, sugestão de pessoas e tudo mais. Ah, legal. É equipe... Eu vou falar agora, depois eu esqueci de falar para o Saulo, coitado. É equipebertoribeiro.com. Se tiver, Michelle, manda para esse e-mail, por favor. Sandra Minari. Meus lindos, estou aqui fazendo caixas de cartonagem para o Dia das Mães. Na excelente companhia de vocês, aqui de São José dos Campos. Manda beijo para mim e para o Adriano. Adriano e Sandra, beijos. São José, muita gente da minha família que mora aí. Tia Bete, Tio Wilson, Regina, Eurico, Cristina, e agora vai até Tânia, Oscar, Maria. Beijo para todos. Mara Cristina, toda a minha turma lá de São José. Mara Cristina, com tantos programas, sem conteúdo, como é bom o canal inteligente com pessoas competentes. Aprendendo muito, beijos para nós dois e para o Dete, claro. Obrigado. E parabéns para a equipe também. Ai, gente, semana que vem, espero que o quinto já está bom de tosse. Vai para Campos do Jordão. Eu tenho que ir para o mar, eu tenho que morar no mar, gente. Não adianta, minha vida é morar no mar. Quando era criança, o médico falou para minha mãe com seis anos. Ou para o mar ou para Campos do Jordão. É, porque todo mundo ia curar os mares dos peitos. Juliana Moraes, beijos. Denise Lopes, quero um livro ou um quadro do Odete. Vou sortear em breve um quadro do Odete. Vamos ver, hoje é o livro. Um beijo, Denise. Obrigado. Jéssica Popoff, Beto do Céu, estou aqui me recuperando da última quimioterapia. Ela. A Jéssica. Jéssica, estamos te acompanhando. Estou te acompanhando no Instagram também. Estamos aqui na torcida. Obrigado por tornar meus dias de tratamento melhores. Beijos a todos. E no Dr. Carlos. Obrigado, Jéssica. Um beijo. já está no caminho aí. É um caminho complicado, mas que tem fim. E que o teu fim vai ser com certeza já essa vitória. Um beijo, Jéssica. Silvia Modolo. Beto do Céu, estou de férias em São Paulo. Moro no Rio. Beijo. Ué, você não veio visitar o estúdio por quê, Silvia? Tem que vir visitar o estúdio. Andrea Gigli. Beijos. Beatriz Fernandes, beijos. Maggie, beijos. E que esse canal nunca morre. Não, vai morrer não. Por quê? Falaram que vai morrer? Quem falou? Quem foi? O canal vai morrer. O canal não vai morrer nada, não. Já sabemos, não sabemos viver sem. Ah, obrigado. Mas nem eu sei. Teve gente que falou, mas você estava com sinusite, você foi trabalhar. Eu falei, mas assim a sinusite passa mais rápido. Eu não sou... Eu gosto de ficar em casa lendo. Eu vendo o filme agora doente. Não, eu quero sair. Daí eu vou trabalhar mesmo. Bruna Martins, Beto. Beijo para você, para o Dr. Carlos e todos que estão presentes hoje. Quero esse livro. Lambejos para Odete. E desde Curaçal, no Caribe. Opa! Está vendo? Eu estou precisando morar na praia. Vou morar aí com você. É em Curaçal. Irene Reato. Beijos, Josiane Sanches. Oba! Livro. Também estou aqui. Beijos, Josiane. Vodinha, crochê. Tem um monte de gente que faz crochê e fica vendo a gente. Adoro isso. Espero que os crochês saiam bons, não saiam todos vermelhos como seus sangues. Minha primeira live. Adoraria ganhar o livro. Ô, Vodinha, vamos tentar aqui. Vamos testar. Ana Reis. Mas também tem aqui a Livraria Drummond, aqui no Conjunto Nacional da Mida Paulista. É só mostrar aqui que segue o canal e você ganha 15% de desconto. Qualquer compra. Ana Reis. Amo esse canal. Parabéns a toda a equipe. Um beijo. Daniela Balardin. Beto do céu. Moro perto de Vila Santa Catarina. Ela nasceu em 1991. Cresci no bairro e não conheci o caso. Ela está passe. Passe. Amo vocês. Beijos em todos. Você acertou a pronúncia do meu sobrenome da última vez. Balardin. Acertei de novo? Balardin. Beijos, Daniela. Obrigado. Cristina Mello. A gente às vezes não sabe mesmo dos crimes que estão do lado da gente. Cristina Mello. É sempre bom ouvi-los. Beijos a todos. Um beijo. Mag Braga. Beijos. Maria Tereza Silva. Beijos. Silvia Andrade. Amo esse quadro do canal. Também muito. Beijos. Mônica Dias. O marido amou o canal. Beijos para ele. Daniel Ponzio. Daniel Ponzio. Um beijo para você. Beijos para a Mônica Dias. Adoro quando a mulherada está trazendo os maridos tudo. Eles estão tudo adorando. Estão todos os maridos tudo aqui. Pode vir todos os maridos tudo. Os maridos, as mulheres tudo. As mulheres tudo. As vós, a sogra. Tudo mundo. Trazendo todo mundo ótimo. Ana Lúcia Silva. Este é o meu canal preferido. Beijos para vocês todos. Obrigado, Ana. Especial Prodete. Quero ganhar o livro da Suzana. Estou na torcida. Lauriane Pessoa Medeiros. Beijos. Samira Michele. Preciso dizer que a entrevista com a mãe do menino Andrei é de perder o fôlego. Muito obrigado, Samira. Mas isso vai mais do entrevistado do que do entrevistador. Super agradeço, mas ela foi... Quando o entrevistado ele é muito aberto a revisitar os seus infernos, a entrevista fica muito boa. E hoje ia começar o Júri Popular da Marião Terra, do Lucas Terra. Vamos torcer aí para que tudo vá ao fim. Beto demonstrou extrema empatia nesse caso desafiador. Doutor Carlos, meu muso. A Samira conta. Você é muso. Um beijo, Samira. Obrigado. Cristiane Rodrigues. Beijos. Rosane Massulo. Bordinhon. 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 Beijos. Denise Lopes. Tem o caso do Gil Rougai. Pois é, tem o Gil Rougai que matou o pai a madrasta. Mas sabe que esse caso... É muito doido, não é? Porque há controvérsias que talvez ele não tenha matado. Mas esse a gente vai falar de outro jeito. Eu até entrevistaria o Gil Rougai para saber. Porque ele também é um que não teve oportunidade de contar a sua versão. Tudo foi contado pelos outros. A lá, Elisa. Fica aí o convite. Se o advogado do Gil Rougai quiser, eu entrevistaria. É um caso que eu tenho... Conheço todo mundo que fez. São excelentes técnicos. O promotor é excelente. O delegado é excelente. É tudo excelente. Mas é um caso que sempre ficou assim. Denise, obrigado. Tem o Gil Rougai mesmo que matou o pai a madrasta. Heuern, Heuern, Heuern. É um crime mais comum do que parece. É interessante pensar no porquê da Suzane que será mais notória. Aí eu vou dar o meu parpite. Você fala o seu. Porque a Suzane, quando você sai um pouco da linha, do que você tem imaginário de bandido, aquilo fica muito gritante. É uma moça que faz direito na PUC. que tem lá a foto da Família Perfeita, Casa de Milhão. Você fala assim... É, eu acho que isso é o que pesa mais. O fato de ela poder ter tudo e que um dia ela teria tudo. Então... Por ela mesma, inclusive. É, por ela mesma até. Então, eu acho que esse é o maior peso. É. É o que sai demais. Aquela coisa que ela chora no velório dos pais. Ele tem uma dramaticidade muito grande. Eu acho que teve isso. Eu acho que teve a ideia dela também cooptar os dois irmãos. Ser a líder. É uma mulher líder. É uma mulher líder. Também isso mexeu. Mexe tudo. Uma mulher líder... Mulher líder de dois... De uma maldição. Contra os próprios pais. Acho que isso teve... Isso mexeu numa... É quase um machismo criminal. Exatamente. Isso mexeu numa coisa do imaginário inconsciente de todos. Você tem o Paraíso da Serpente, por exemplo, que ele usa a mulher e faz ela fazer coisas absurdas por ele. Você... É mais automático de você aceitar. Quando a Suzane tem todo esse poder em cima de duas pessoas, até em cima do irmão, porque tudo que ela depois manipula o irmão para fazer a carta que ele quer, que ela receber ança, ela tem um poder que te ativa, e sai mesmo disso tudo. E você vê até o relevo que ela tomou depois, e até hoje, isso atiça. Total. Ela tem fãs. Fãs, aços. Apaixonados. Rafael e Juliane, nunca ganho nenhum livro. Quero. Vamos torcer aqui, Rafael. Eu não me sorteei, mas acho que eu também não ganharia. Eu sou... Aqui. Guilherme Moreira. O caso Daniel não está nos planos do canal? Não, Guilherme, porque eu não faço casos políticos. A LAPC faria. Poderia até fazer, mas vai esbarrar no político, não faço. Como, infelizmente, não vou fazer o Marielle também. Não quero, porque o canal chama Crime S.A., não Política S.A. E vai ficar... Pode ser que eu não dê uma muda ideia. Agora ainda não. O canal está muito novo para já... Criar polêmica. mais todos. Angélica Borges, Beto do Céu e Doutor Carlos, vocês são os melhores. Obrigado. Um beijo. Angélica Cleidinha, Vieira Crochê. Consegui pegar a live ao vivo hoje. Amo vocês. Um beijo. Gabriela Borges Fonseca. Corri na academia para ver a live. Oba! O coração quase parou. Cuidado. Bom, eu consegui na academia hoje. Consegui mesmo que exatório. Mas eu olhei para o transporte e falei, mas se eu fizer isso daí, eu vou morrer. Porque eu já não consigo. Taísa Máximo, vocês são incríveis. Eu não conhecia esse caso. Viciei a minha mãe e vocês. Oba! Esse vice pode. Virou nosso hobby assistir o canal. Obrigado. Beijos. Estamos unindo famílias. As famílias estão voltando a almoçar juntas e a nos ver ou ouvir. Estou adorando isso. Beleza. Beijos para todos vocês. Manda um beijo para mim. Já mandadíssimo, Taísa Máximo. E para a mãe dela, Zenilda. E para o dog dela, para o Murilinho. 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 Beijo para todos vocês. Mas para o Murilinho, um beijo a mais. Eu adoro o bichinho. Murilinho. Mila Fernandes. Amo o programa. Que tenha cada vez mais sucesso. Obrigado. Beijo para você, Odete, estrela desse canal. Beto, a Solange Beretta, aqui, a Solange tem um áudio, o senhor não vai dar para ouvir agora, mas ela deve estar agradecendo o boneco da Cátia Ribeiro, porque ela está aqui também. Aqui a Solange, a Solange peguei pela cabeça. E ela disse o seguinte, Beto, o indulto é ato do Poder Executivo, presidente da República. Necessário ver a sentença. Ele era semi ou inipultável? Não sei. Se semi teve internação, não teve pena. Teve internação. aí eu só conto, porque eu acho que ninguém tem dúvida. Fez um crime, paga por ele, filho. Mila Fernandes. Não gosto. Não, por que? Não gosto. Mila Fernandes. Amo o programa. Que tenha cada vez mais sucesso. Obrigado, Solange. A Solange está sempre ligada. Aqui, um beijo. Amo o programa. Que tenha cada vez mais sucesso. Beijos para vocês, Odete, estrela desse canal. Obrigado, Mila. Isabel, beijos. Samira, Michele. Se uma hora eu ganhar livro, eu abdico. Quero mesmo uma foto autografada da Edith Rotman. Eu queria só ver ela autografada. Um beijo, Samira. Tarsila Feijão, beijos. Cristiane Norte, beijos. Tem live de membros esta semana, viu, Cristiane? Vou colocar no ar daqui a pouco. Vai ser na quinta-feira. Schleese Prade, Beto em primeiro lugar no Ibeste. É verdade, está em primeiro. Fiquei super feliz ali. Obrigado, Schleese. Vamos votar, vamos votar, gente. Se você puder votar, eu agradeço. Um beijo. Cristiane Curein, aguardando o dia do Dr. Palomba, no meu canal. Sim. Beto, você é uma das primeiras inscritas. Ah, que bom, Cristiane. Muito obrigado mesmo. Um beijo para você. O Palomba tem já, o Guido tem um especial que eu fiz. A gente vai fazer em breve. A gente está só acertando algumas coisas de data e tudo mais. Eu amo o Dr. Guido. Bale Gomes, o mundo está perdido. Beijos, Beto e o Dr. Carlos. Eu acho que ele não está. Ele sempre esteve. Ana Mildred de Maria. Beijos. Marileia Nunes. Marcos Oliveira. Beijos para os dois. Beijos também para Thaís Ramos. Jaqueline Taparelli. Que história. Obrigado pela companhia. Se puderem, tragam o caso Barbodega. Lembra? O Barbodega não era aquele que era do... do Caceno Gabo dos Mendes? Estou louco? Do Cássio. Do Cássio, do filho? Não, não lembro. Não é o Barbodega? Acho que era. Esse, não é? Eu estou completamente louco. Vocês estão comendo aí o quê? Estão comendo sonho. Aqui tem tudo, né? Aqui tem Katie. Tem Coca Zero ali. Cadê a Roberta? A Roberta está ali. Beto, vou ver esse caso Budega. Eu já ouvi falar. Vou falar. Obrigado, Jaqueline. Taís Ramos, Beto, vê o caso Irna de Castro, daqui de Fortaleza. Vou dar uma olhada. Esse daí não conheço. Andréia TM, quero o livro. Beijos, Beto, Aru, Carlos e equipe. Beijos para a Andréia. Schnauzer, Luna e Mia. Tentei colocar o link. Não consegui. Vamos votar nesse canal maravilhoso. Estou votando e torcendo. Ela está lá de São Francisco, na Califórnia. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo, Schnauzer. Obrigado mesmo. Rosana Luzia, beijos. Ana Maria Siqueira, beijos. Doutor Carlos e Beto. Esse Paulo é um egoísta moral? Sem comentar. É, um psicopata. Psicopata é um egoísta moral. É, um egoísta moral, né? Ele sempre, o psicopata sempre tem isso. Kelman Nunes, quero o livro. E mando beijos a toda a equipe do canal. Em especial, essa pessoa maravilhosa, a Alain Caribe. Também mando beijos para a Alain Caribe. E para a Jássica O'Hara, que está sempre aí comandando as lives. Obrigadíssimo pela ajuda e pela força, desde sempre. Bora votar no Ibex, pessoal. Bebetes em ação. Adoro Bebetes. Adoro isso. Um beijo, Kelman. Olha lá. O quê? Olha lá. É uma das nossas primeiras lives. Greice A.R. Ercolim, beijos. Eline Stafusa Gonçalves, beijos. Laurenza Nini, beijos. Live Perfeita. Bianca Arnold, beijos. Mariana Nascimento, beijos para todos. Ela é do Maine, nos Estados Unidos. Oba, beijos. Vivíssima, beijos da Flórida. Outro lado pessoal está tudo nos Estados Unidos. Beijos da Flórida, amo vocês. Sou membro. Oba, vivíssima. Obrigado. Papião, papião, beijos. Marcela Mayara, beijos. Luna Lunares. Beto, adoro seu canal. Estou esperando exatamente o encontro entre você, Ulisses. Doutor... Rosângela, cara de todo mundo. Um beijo de Sergipe. Obrigado, adoro Sergipe. Um beijo, Luna. Solange Evangelista, beijos. Rosângela Franco, beijos. E você que chegou até aqui? Ah, gente, agora vai sotear. Mas você que chegou até aqui, me diz sua opinião. Você acha que indulto deveria ou não deveria existir para criminoso? Boa. Eu não vou nem... Minha opinião já tem aqui. Essa é a minha sua. Você acha que vale? Você acha que é correto? Não estou dizendo se é contra a lei ou a favor da lei. Gente, não adianta falar que isso é a prerrogativa do presidente, está no estatuto. Eu estou perguntando se você acha correto ou não. Se você pudesse votar, você votaria no plebiscito. Fica indulto ou sai indulto? Boa. Eu voto e sai indulto. Eu não quero ser preso. Então, eu não vou pedir indulto para ninguém. Vamos ao sorteio, Arua e Goldschmidt. Olha o Arua. Você não vai mostrar o Arua hoje, ô Saulo? Não pôs a câmera especial para ele? Olha o Arua ali. Olha o Arua. Vai vir aí com o papelê todo. E a Coca-Cola apresenta e agradece. A Coca-Zero ali. Aqui a gente é movido a Coca-Zero. Coca-Zero. Gente, essa camisa é verde. Parece que é preta, não é? Está lindo. Adorei. Obrigado, Arua. A Consuelo Esquideva sorteou 50 assinaturas de membros. Então, dá uma olhada para a senhora. Nossa, a Consuelo Schle... Consuelo? A Consuelo... Obrigado, Consuelo. Ela vai aparecer em breve, inclusive, aqui no canal. Ela sorteou 50 assinaturas de membros. Obrigado, Consuelo. Um beijo para a Consuelo. Lá do Maranhão. Obrigado, Consuelo. Nossa, Maranhão é? É. Ah, Maranhão é maravilhoso. Vamos sortear aqui. Já. Carlos. Xuxa é esse. Carlos, vire a Xuxa. Espera aí, espera aí. Deixa eu enfiar a mão, porque... Ah, então põe aqui. Ah, mas está diva demais. Não, não é isso. É que a caixinha é tão bonita. Olha a mãozinha lá dentro. Peguei. Ah, não acredito. Será o quê? Beto Ribeiro. Leio você que vai aparecer Marmelada. Jéssica Popoff. Gente, a Jéssica é a moça do... Essa menina vai ter vida longa. Oh, parabéns, Jéssica. O maior prazer vai para você aí. Essa foi sorteada entre todos. Cadê? Está tentando... A minha querida que eu falei, Jéssica Medeiros. É Jéssica Popoff. Jéssica... O meu não está sem... Não, não vai. O zoom... Está em mim. O foco está em mim. Só põe em mim. Não tem como. Ele não é automático, amor. Não é foco automático. Não é... Aqui, olha. Jéssica Popoff. Nossa, gente. Vocês viram que misturei bem. Que loucura. Era para ser dela. Nossa, que Deus. O livro vai com muito carinho aí, Jéssica. Eu adoro. Para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber depois o que vocês acharam do Memojo aqui. Memojo, não. Para jovens é emoji. Para mim isso é Pac-Man. Sempre será. E muito obrigado. Obrigado, meninas. Obrigado aqui a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado para a Júlia dos Santos, para a Marina Tobias, para a Gabriele Souza e para a Aline Bianca. Sabe tudo de Big Brother. Porque eu não sei nada. Eu não sei nada. Hoje é Copoffa Criminal. É outra Copoffa. Não dá. Big Brother já foi para mim. Obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Façam como elas. Mandei um e-mail para betorribeiro.com.br para agendar sua visita. Está longa a visita porque, graças a Deus, tem muita gente querendo vir. E eu vou abrir também, inclusive, para dias que eu venho gravar só. Para as pessoas poderem vir assistir às gravações. Mas aí não tem a live. Mas você fica aqui junto. Enquanto eu gravo. Por exemplo, fiz duas entrevistas ontem fantásticas. Não vou falar ainda porque uma vai entrar quarta e outra domingo. Mas com pessoas muito especiais também. Então, sempre temos entrevistas aqui. Eu vou abrir para diárias de gravação. Quem quiser vir assistir. Aí tem de manhã à tarde. Um beijo. Um beijo. Obrigado. Obrigado para toda a equipe. Para o Aru. Para o Hugo. Para o Saulo. Para a Roberta. Um beijo para todos nós. E a gente se vê quinta-feira com o Rosário Joramonteiro ao vivo. Mas amanhã tem um especialzão aí chegando sobre Suzano. Não perde, não. Vai ser amanhã às seis horas da tarde. Vai estar no ar. E quinta-feira, às duas e meia da tarde, ao vivo. Um beijo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.